Olá amigos, estou fazendo aqui o vídeo, o meu improvisado notebook, peço desculpas por qualquer problema na imagem ou no som, eu não estou no meu escritório, estou viajando então vou tentar fazer um vídeo especial aqui de final de ano, mostrando a rentabilidade dos ativos anual, no ano de 2017, falar um pouquinho do semanal e do diário, dos papéis que a gente está acostumado, tá? Então aqui, nessa coluna aqui, eu coloquei os ativos da minha base do Nult, deve estar faltando muito ativo aqui, muito não, alguns ativos que eu tenho na minha outra base lá em Vitória, do outro computador que eu uso para operar, tá? Então, maior rentabilidade do ano, Renew 4, 815% a Renew, aqui nesse gráfico aqui, eu vou mostrar, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, colocar o mensal, o mensal dela, então 2017, ela foi, iniciou em 2017, 0,20 aproximadamente, subiu, entendeu? E fechou um 8,3, uma rentabilidade monstruosa, Emiglu, Magazine Luiza também, ó Deixa eu até colocar esse gráfico aqui que é maior, tá? Rapidinho, depois eu volto, ó, tá vendo? O mensal, aqui é o indicador, né? Aquele tipo que eu uso para linha d'água, só que é o fechamento do ano anterior, então aqui que foi o fechamento de 2016, aqui foi o fechamento de 2015, tá vendo? Esse último foi o quinto de dezembro de 2015, aí vem a linha, aqui o fechamento de 2014, aí tem a linha, então eu coloquei para a gente ter uma noção, que vai dar exatamente os 510% de alto, ó. Ela chegou até a subir mais, mas agora tem 80, 22, né? Uma alta fenomenal, olha no mensal, pessoal, olha que beleza, como a MM9 exponencial levou o papel, ó, tá até hoje no trade, pessoal, tá? Quem carregou pelo MM9 agora deu um setup o quê, quem conhece? 9.3 no mensal, olha como funciona bem, já tá dando um lucro de 13%, 14%, tá? Então aqui foi a virada da Emiglu, 2015, né? Fez esse belo engolfo aqui, né? Depois entrou 2016 e foi embora, virou a 9 para cima, 9.1, quem pegou o papel, lucro de 2.000%, tá? Quem conseguiu pegar esse fundo, né? Lucro de 8.000, 9.000%, né? Em dois anos, excepcional, tá? Isso é raríssimo acontecer em papel bom, né? Papel bom é muito raro. Depois tivemos o NIP, vou falar primeiro o mensal rapidinho de alguns papéis e depois a gente vai fazer a análise individual, tá? O NIP também, ó, papelzinho, rompeu essa grande lateralização, né? Esse papel eu até alertava, né? Que me acompanha desde 2012 lá dos fóruns da IBFN, que tava tendo uma briga societária nesse papel e teve essa queda monstruosa até 2012, né? Eu alertei todo mundo. Depois rompeu essa grande lateralização, né? É um padrão que eu falo pra ninguém perder jamais, seja em qualquer gráfico, tem que entrar num trade desse, tá? Aqui, ó, teve uma alta absurda, né? Mais ou menos 450%, lindo, 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 tá? E esse ano só alta, né? Papel aqui, ó, linha d'água do ano passado, fechamento, foi embora, ó, chegou a ter um lucro de 286, fechou aí 260, tá? Precisa fazer uma correção, né? A gente vê no mensal. A Gol também, alta de 216%, fechou aqui ano passado, né? Também aqui, ó, setupzinho 9.3, lindo no mensal, tô impressionando. Agora eu vou ver se tá funcionando direitinho nos papéis mais fortes, tá vendo? Tem tendências bem definidas. A Gol, um papel que tá testando esse nível importante aqui, ó. Vamos ficar de olho na Gol, tá? Ela rompendo aqui, eu já falei, ela joga pra cima, tá? Tá, esse nível. Aí o próximo álbum, então, pra 2018, é R$30,56, é quase o dobro, tá, pessoal? É um papel pra gente ficar de olho na Gol, né? O anual dela tá aqui, ó. Vamos ficar ligado na Gol, que é um papel que tem boa chance aí de continuar subindo, tá? O papel caiu muito, chegou a ter um TH aqui aproximado de, deixa eu colocar aqui, R$75,80, tá? Depois Porto Belo, um papel também que a gente alertou bastante aqui, é o mensal novamente. Fez um quendo parecido com a Emiglu, né? Só que a Emiglu fez aqui, né? Em 2015 pra 2016, esse aqui já fez 2016. 2017 pra 2016, foi embora, 9.1. Deve ter um Joy aí também, vamos ver se tem um Joy, ó. Que Joy lindo. Setup Joy de Napoli no mensal, sensacional. Entrada aqui, ó. Chegou a dar um lucro de 140%. Quem não conhece o setup, vai lá no meu... O Eadbox do Palex, at-palex.eadbox.com Não tem o BR no final, tá? Aí você vai lá que tem um setup Joy de Napoli, um curso gravado, uma hora que eu fiz. Uns 2, 3 anos atrás. E os cursinhos de médias também, tá? Aqui que beleza. Correção. Já tem um 9.3 armado no mensal, tá? Então, esse mês agora, janeiro, entrando, superando. 5,59 é compra. Isso pra quem tem visão. Claro, mensal é quem tem visão de longo prazo, tá? Médio e longo prazo. CRPG5 também é um papel... Subiu forte esse ano, é o Cristal, né? Dissolventes. Empresa boa também. Alta forte, né? Tá em cima da 9. Setup 9.3 armado no mensal. Alta de 170 no ano. Na R-Cid. R-Cid fez essa grande puxada no início do ano, né? Deixa eu voltar pro gráfico ali da... Da linha d'água aqui, ó. Essas são as médias. De 21, Alitmetic e 9, tá? Então, a R-Cid iniciou o ano. Belo que andou. Puxou. Ativou o 9.1. Andou lateralmente. Agora, esse é o padrão que eu gosto, né? Olha como a 9 segurou e a 21. Então, esse papel é um belo papel pra esse ano, pessoal. Isso lembra um Power Breakout, tá? No intra, no mensal. A melhor entrada vai ser aqui em cima, tá? Quando romper... 10, 9, 7. 11 pra cima. Mas tu vê que tá longe. Então, tenta achar depois. Deixa eu ver se o semanal... O semanal tá mais interessante. Deixa eu ver aqui. Tentar dar uma antecipada... Nesse papel, tá? Tem um LTB, né? É um papel que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Rompendo esse LTB, dá pra tentar um tradezinho aqui, ó. Nesse topinho. 8,51. É um papel que eu acho que tem um potencial bem legal aí. Pra 2018. Tegma também subiu forte. Também ativou 9,3, ó. No mensal. Alta de 165%. E aqui um belo setup 9,3 no mensal. Olha que beleza que a gente tá descobrindo aqui. Eu e você juntinhos. Olha como funciona bem os setups de correção da MM9. Num gráfico mensal. Aquele cara que tem visão de mais longo prazo pode operar esse tranquilamente. Rentabilidades fenomenais. Tipo na Amiglou, ó. Né? Quem pegou ali embaixo, tá? Guararapes também. Setor de shopping, centers, né? Eu acho que é shopping isso, não. Não lembro agora. Na Guatemi que é shopping, né? Guarra eu não me lembro. Tá? É... Aqui, ó. Eu acho que isso é loja de varejo, é. Guararapes. Tá? Também setup 9,2. Que esse aqui ano fechou um pouquinho abaixo no mensal. Uma alta fenomenal também. Aqui deu uma puxadinha bonita. 9,3 também. Ó que lucro bonito no mensal. 220. Vamos ver o manual dele. O papel tá rompendo o TH. Esse papel tem um belíssimo potencial de alta, hein, pessoal? Olha aqui. Ele tá rompendo uma lateralização desde 2006. Então é papel pra colocar na carteira e carregar. Tá arriscado esse papel jogar essa perna pra cima, tá? Então fica ligado aí. Uma bela alta nesse papel Guararapes. Guar 4. Esse rompimento de lateralização aqui é sensacional, hein? Tu vê que já deu uma puxada belíssima, né? E agora fez uma correção bom pra gente entrar, tá? Após a ativação do setup. EDRNet. Outro papel também com uma bela alta. EDRNet esse ano. Deixa eu só limpar o gráfico aqui. O mouse não tá muito legal. Então... Também, ó. Mas ainda tá meio pressionado o papel. Tá rompendo uma LTB. Olha que interessante também. Um papel interessante aí pra gente pegar. Um papel que teve uma queda monstruosa. Olha que LTBzinha linda que esse papel fez. Tá rompendo agora. Um papel potencial também pro ano que vai entrar, ó. Olha que interessante. Acho que eu já até mostrei, ó. Tá? Acredito que rompendo a máxima aqui. 11,56. 11,56 pra cima é compra pesada. Nesse papel vai levar, tá? Então, IDEANet. Outro papel interessante aí pra vocês anotarem. Mesmo com... Isso aí, pessoal. Uma coisa que muita gente se engana. Ah, o papel subiu muito já no passado. Ele não vai subir esse ano. Não se engana. Se o papel acha que mais sobe um ano, geralmente, continua subindo. São papéis fortes. Ele tem que operar papel forte. Só pra você ter uma ideia. O IBOV... O IBOV subiu o quê? 20 e poucos por cento. Então, a força relativa, tá vendo? Ó, 25, 26%. A força relativa desses papéis na relação ao IBOV é monstruosa. Então, você tem que operar papel que tenha força em relação ao IBOV. Subiu muito mais. 5 vezes, 6 vezes. Entendeu? A gente continua subindo mais. A maioria das pessoas vai querer o quê? Que é operar papel caiu. que tá fraco. Geralmente, vai continuar fraco. Um ou outro se recupera, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o Storm, lá da LS. Ele falava, tem que operar papel forte. É, realmente. O papel que subiu, miglua. Como é que em miglua, tá vendo? Continua subindo. Porque é papel forte. Entendeu? O pessoal quer isso, tá? Então, internet é pra catar, tá? VVAR 4, outro papel. Interessantinho. Subiu 137. A liquidez é menor. VVAR 11. Aqui embaixo, a gente já viu, ó. Tem a liquidez maior. Tivou 9,3 no mensal. E tá quase rompendo o TH, ó. O TH é aqui, essa linha. Tá bem interessante esse papel. Vou colocar o anual dela, ó. Então, fique esperto. Setor de consumo também. Varejo, tipo emiglua, né? Emiglua disparou. Esses papéis ainda estão bem atrasados, tá? Então, fique esperto. Eu tô também na VVR 3, ó. O papelzinho que eu tô, eu vejo o maior potencial nesse. A VVR 4 também parece que já tá, deixa eu ver aqui. A VVR 3, o THD era aqui em cima. Eu tô fazendo posição, né? Eu já falei, dois meses nesse papel. 9,85, o TH aproximado, né? 9,83. Tá ativando o 9,3 aqui, ó. 8,1. Agora, como fechou o mês. É 7,94 ativa, tá? Semana que vem, se abrir, ativando 7,94 da entrada no mensal. É papel pra carregar, tá? E o VVR 11 já ativou. Ativou, ativou aqui, 23,25 e já tá 24,47. Mais de R$1,00 de lucro. Grande potencial esse papel. Eu alertei aqui embaixo, né? Porque eu falava, ó, a Emiglu foi embora, esses papéis devem andar também. E foi embora, quem pegou esse rompimento aqui, ó. Se deu bem, tá? 87% de lucro. A Smile, um papel que subiu também 123%. Né? Aqui não chegou a dar o PC porque virou pra baixo. Mas deu um 9,4 aqui, ó. Setup 9,4 do Palex. Olha lá. 85%. E aqui deu um 9,3 também, ó. 36%, tá? Olha que alta bem definida ela fez, né? De 2013 a 2015. Depois tem uma correção forte. Aqui, deve ter tido um Joy, né? Vamos ver se teve um Joy. Outro setup que eu tô vendo que tá... Aqui não chegou a dar o Joy, tá? Ficou faltando um fechamento aqui em cima, ó. No semanal deve ter dado, tá? No semanal deu, ó. Joy lindo, tá vendo? Aqui, ó. Entradinha nesse candle. Belo trade. 200% de lucro. Então, eu tô reparando o quê? Fazendo esse vídeo agora aqui com vocês. É... Eu nunca fiz essa análise de mensal. Mas eu já sabia que funcionava legal, tá? Que os setups funcionam bem, entendeu? Esses setups da 9. Eles estão funcionando bem legal. O Joy de Nave também funciona bem legal no semanal, né? E... Nesses prazos maiores. Então, o Smile é um papelzinho... Eu tô achando meio esticado, tá? No mensal. O ideal era fazer uma correção aqui, né? Pra pegar ele, tá? A Osiminas é um papel que subiu muito forte também esse ano. Ó, 121%. Já vinha de uma alta forte no ano passado, né? O papel subiu... 168%. Aí como subiu mais. Tá vendo? O que eu falo, ó. Subiu 168 no ano passado. Já subiu 121 esse ano. Precisa fazer uma lateralização, uma corrigidinha no mensal, tá? Aqui também teve um 9.4 em Minas. 79.4. Chegou a dar um lucro de 120. Agora o papel que tem um potencial absurdo de alta. Rompeu uma LTB bem definida também aqui, ó. Tá em cima, aliás, pessoal. Agora eu marcando, ó. Em cima. Deixa eu só marcar direitinho aqui. Eu não gosto de marcar LTB pelo gráfico mensal, não. Eu gosto de marcar LTB sempre pelo diário, tá? Mas mais ou menos, só para a gente ter uma noção, ó. Tá em cima. Tu vê o que que tá segurando. É justamente LTB, ó. Tu vê que o papel bateu aqui, ó. Quatro meses que ele não consegue passar. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Então, daqui pra frente ele deve andar esse papel, tá? Depois a gente vai fazer a análise dele no... No semanário diário. BBR3 eu já falei também, né? É o papel que eu tô... Tem outro estáço também. Tem uma bela alta esse ano, ó. Está, deixa eu tirar os estudos aqui. Vai ficar olhando a linha d'água, tá? É aqui, ó. Ele fechou aqui. Falta muito boa aí, tá? Também tá ativando o abundo três. Um outro rompimento de lateralização. Que eu acho excepcional, tá vendo? Mais um aqui, ó. Quem tá acostumado a ver meus vídeos sabe, né? Sensacional. Raio 3 também. 111% de valorização. O papel tem muito pra subir. O que eu fali ano passado? Que seria um dos papéis de maior valorização em 2017, né? Ele andou meio de lado, tá? Aqui, mas depois ele... Tu vai ter uma valorização boa. 111, né? Depois perdeu um pouco de força. Tá rompendo uma LTB também, ó. Se você traçar direitinho aqui, ó. Ainda não rompeu, tá? Daí pra cima ele vai pegar mais força. Raio 3 pra ficar de olho nesse rompimento de 13,57, tá? A RAPT também subiu bem. Tá ativando um 9,2, tá? No mensal. Mas eu prefiro esperar romper o TH lá no alto esse papel. Rompendo ali pra cima é mais interessante. A NIN3, o papelzinho que eu falei também. Nesse rompimento aqui, porque eu tô no outro computador. Não vazio gráfico de 100%. Foi um pouquinho mais pra cima. Deve ter sido aqui, ó. Porque aqui é mensal, tá? É 100%, tá vendo? Ó. Ele já cumpriu, eu falei, eu chamei atenção, 57%. Por que eu falei isso? Porque o Stasson, a Croton e a Serra Educacional já tinham rompido o TH. E a NIN não. Tava ali embaixo aqui, ó. Eu falei, fiquem de olho na NIN. Porque dificilmente, porra, eles andavam juntos, né? Eu mostrei aquela comparação entre os quatro papéis, o gráfico comparativo. Eu falei, a NIN vai atrás e tá indo. Dificilmente não vai bater, tá? Tá, é meio difícil de entrar agora. Eu acredito que bata ela tranquilo, tranquilo. 36 reais, tá? Ai, que beleza. O semanal dela, quando rompe as lateralizações, tá vendo? Foi aqui a compra que eu alertei, mais ou menos, ó. Tá vendo? São as melhores compras, pessoal. Não pode perder, tá? Aqui, Jeppe, subiu 100% também. Vou colocar aqui no mensal. O papelzinho rompeu uma bela LTB também. Olha o que faz no rompimento de LTB. Eu já mostrei vários hoje, ó. Aqui é tudo assim, mais ou menos, tá? Depois traça direitinho. Rompeu, ficou meio engatinhando, depois foi embora. Esse papel eu vejo potencial pra ir buscar os 22, tá? Esse ano agora. Aqui, Jeppe, buscou o TH lá. A CVC também subiu. Olha que lindo. Lembra muito emiglu, ó, no mensal. Olha que beleza. 9.3 aqui. 9.3 aqui, vamos ver o lucro. 109. O cara que trabalha fora pode operar isso aqui, ó. Ou semanal, ou isso aqui. O cara que tem uma visão de maior longo prazo. Tá tranquilo pra operar esse prazo, pô. Você tem visão de investidor. Entra na bolsa, que é operar gráfico, tu opera o mensal, entendeu? Bem legal, tá? Eu vou começar a ficar de olho. Menos estresse, menos gasto com corretagem. Dá pra tu ir saindo vendendo com menos de 20 mil reais que você tem a isenção de imposto de renda no lucro, né? Todo mês tu vende 20 mil, abaixo de 20 mil que você consegue. Tu não paga. Tu tendo lucros fenomenais, tu não paga o lucro dos 15%, tá? Da operação à vista. Faz um programa, um papel que subiu muito, você tá com lucro de 200%, 300%, tu vai saindo aos pouquinhos. Tu não tem pressa de vender tudo. Se tu vender acima de 20 mil, você vai pagar, entendeu? Os 15% sob o lucro. Se você vender todo mês abaixo de 20 mil, 19 mil, por exemplo, 19, 900, até 20 mil, né? 20 mil e um pra cima é que começa a contar, tá? Aí você fica livre do lucro. Tu tem um lucro de 100 mil reais, tu não vai pagar imposto nenhum, zero. Mas todo mês tu vende 19 mil, 20 mil, entendeu? Faz esse que é interessante. Do que tu vender tudo de uma vez. habitou também, né? Um ano interessante, subiu 100%, 105, tá? Tô achando ela meio travadona ainda. O papel tem potencial, já falei. Tá com setame 9.2, lindo armado, pessoal. Olha aqui, 9.2, tá? Tem o meu cursinho lá no AT-Palex, tá? .adbox. Aí, galera, aqui, ó. AT-Palex.adbox.com, tá? É onde eu vendo meus cursos, tá? O combo, né? Tem vários combos que eu coloco. Os combos de curso, livro, os cursos saem a 50% do valor, tá? Tá vendo? Aqui, custa 400 centavo de correção da média de 9. No combo, ele cai pra 200. Indicador, tag, média móvel, 360. No combo, cai pra metade. Mas aí, tu tem que levar o livro, né? Tá? Nesse aqui, não. Só quando tem o livro. Combo de livro, tá? Combo de livro, ó. Esse livro, esse aqui, ó. Combo 2, é o mais completo, tá? Eu vou inserir também, depois, o Giordi Napoli aqui, tá? O setup Giordi Napoli. O combo 2 vai ser o combo mais completo. Vai ter tudo que eu vendo. Então, dá um pulinho lá. Dá uma olhada na hora de estudar, tá? Bolsa 2018, dependendo aí da eleição. Né? Tem um belo potencial aí. Rente 3. Belo alta também. Dá 100%. 9.3 aqui ativado também no mensal. Já tá dando 10%. PCzinho ali, né? Papel rompeu o TH e foi embora, tá? Brap 4, 100%. Também um belo 9.3 aqui, ó. 44% de lucro. Outro aqui, ó. Olha que beleza, pessoal. 9.3, ó. 175% de lucro. Então, é aquele cursinho lá. Setup de correção da MM9. Esse aqui é onde eu ensino em detalhes, tá? São 6 horas de curso, cara. Eu falo sobre o 9.2, 9.3 e 7.4. Aqui ainda teve outro, ó. Então, tu vê que no mensal, como funciona bem, né? O pessoal todo aí se esfolando, perdeu dinheiro em gráficos menores. Inclusive eu, tá? Inclusive eu. Olha aqui que beleza, pessoal. Olha que beleza. Tá vendo? Tem tendência de alta, ó. Tendência de baixa e a venda. Também funciona na minha. Eu ensino compra e venda, tá? Tem tendência de baixa, média caindo é venda, média subida é compra. Eu ensino os dois. Tudo com esquemas, gráficos, diversos exemplos, tá? Tecno 4 também, né? Papelzinho considerado micro. Também fez uma altinha boa. Mas ainda tá bem lateral, então não tá no meu radar, não. Não sou muito chegado. Eu prefiro esperar romper ela no alto. SLC, né? Agrícola. Também alta, forte esse ano, né? Tu repara que ela rompeu o movimento de lateralização, tá? E tá indo embora. Tá testando o TH. Deixa eu colocar o anual dela. Anual o TH é aqui, tá vendo? 27.14. Se tem um espacinho, eu acredito que vai andar muito também esse papel, tá? Tem tudo pra andar bem esse papel. Porque olha a lateralização desse papel, tá? Desde 2007. 10 anos lateralizando. Então esse comprimento aí promete demais também. Já ativou um belo 9.3 aqui, ó. 17% de lucro. Indo embora. Eu esperaria uma nova correção pra entrar, tá? A minha filosofia é entrar sempre perto da média. Nunca esticado, tá? NYPK3 é outro papel que subiu mais de 100%. Né? Também... Esse não armou nada ainda. Teve esse 9.4 aqui interessante. Quem pegou, conseguiu um lucro de 36%. Vamos lá, pessoal. Então agora aqui abaixo é os papéis abaixo de 100%. Não vou comentar não, tá? Eu vou comentar depois na análise... Tá? Individual. Vamos ver os negativos. Renil 3, né? O papel caiu... É... 78%. Tá? Aqui, ó. 2017. Recruçou. Caiu 74%. Também alertei bastante esse papel, né? Essa perda aqui. Era o stop. Né? Quem não stopou já tá com mais 62% de queda. OSX também, ó. Perdeu esse fundo aqui. Olha a lateralização. Olha, tanto funciona pra cima. Olha a 21 e a 9. Como conduzem bem a queda, né? A lateralização funciona a mesma coisa que eu falo. Pra compra eu falo pra venda, tá? Perdeu a lateralização. Olha que perfeição. Venda. Ok? MMX, item, né? Também. Os ativos X. DM, o meu 3. Tudo mico, né? Também muito fraco. Papel lateral ainda. Só vai melhorar quando sair dessa lateralização. Mitig. É um mico também. Metal Iguaçu. Brim 3, ó. Papel que eu alertei bastante. Olha de novo a condução da 9 pra 21. Isso eu ensino no meu curso de médias móveis. Tá? Aqui, ó. Curso de médias móveis, ó. Pode fazer esse unitário também, ó. Indicador Teg, média móvel. São 4 horas de duração, tá? Aí. Tem um videozinho. Você dá uma olhada na introdução. Eu ensino aqui. É a descrição do curso. 4,90. Aproveita. Tá baratinho. Tá vendo? E o outro setup de correção da média móvel comercial de 9. É esse que eu tô mostrando os setups, tá? Você tá aqui me acompanhando desde 2011, 2012, sabe? São meus setups que eu prefiro, né? Junto com os de rompimento. Tá? Bem legal também. BBRK3. Também setor imobiliário, ó. Aqui é vendinha linda. 9,2 de venda. Aqui, que beleza, ó. 17%, tá? No mensal caiu 32%. Eternite também, ó. Vários. 9,2 de venda aqui. 40%. 9,2 de venda aqui. 47%. 9,2 de venda aqui. 59%. Olha que beleza. 9,2 de venda aqui. 68%. Você olha que perfeição, Eternite. Mensal, hein, galera? Mensal, tá? OGX também, né? Fraca. OGX pra compra. Só vê se eu romper mais ou menos esse nível. Eu acho interessante, tá? Tem um LTB. BRFoods também é um papelzinho, né? Deixa eu limpar isso aqui. Também feio. Tá vendo, ó? Olha o PC de venda. Que beleza aqui, cara. Olha que PC lindo. 19,35 de lucro. Ainda teve esse aqui também, ó. Chegou a dar um lucro de 36, tá? Papel muito fraco, feio, né? Tá vendo, ó? Lembra o que é isso? O ombro, cabeça, o ombro, tá? Esse papel tá ativando o ombro, cabeça, o ombro do mensal, ó. Ativou, né? Tá vendo? Ele ativou aqui e ficou brincando. Aqui o ombro, né? Ó, ombro, a cabeça, né? Outro ombro. Aí ativou, voltou. E agora se perder essa zona aqui, já era, tá? É um papel que subiu muito, né? Depois a gente vai olhar ele. CSN também queda de 22% esse ano, né? CSN ano passado subiu 170, chegou a subir 250, né? Aí deu uma lateralizada, perdeu aqui esse ano, tá fraco, tá? CSN agora eu só vejo compra forte, né? Pra quem quiser carregar CSN, aqui, ó. Tá? 13,30, 14 pra cima. Beleza? Os juros futuros também, caindo aqui, que beleza. Juros futuros, ó. Já tinha alertado, ó. 9,3 de venda, aqui. 9,3 de venda também, ó. Beleza. Como ele funciona bem no mensal. Outro aqui, 9,2 de venda, ó. Tá? O Brasil Farma também, ó. Tá perdendo uma lateralização aqui. Interessante, é venda. Brasil Farma e lead, muito fraca também. Mas esse papel, eu vejo uma recuperação, tá? Possível Joy nele. Então, LTB. LTB, vou colocar o gráfico do Joy, a média de 3, deslocada de 3, tá? Vai armar um belo Joy esse papel, vai ficar de olho, ano de 2018, tá? O próximo quendo que fechar acima dessa média, você vai marcar a máxima dele, no mensal. Superou essa máxima, é compra, tá? Porque já vai estar o quê? Acima da LTB. E ir rompendo aqui é o pivô de alta no mensal, que é monstruoso, tá? Fica de olho nesse papel. VLID. As Eletes fracas também, né? Elete pode ter um Joy no semanal de venda, tá? Elete tá fraca ainda. Elete superando esse quendo aqui é compra, tá? Essa barra elefante aqui. 26,15 pra cima. O café também fraco, né? Tá? JBS foi um ano também muito ruim pra JBS. Tá tentando fazer uma recuperação. Mas ainda tá meio travada aqui nessa LTB, tá? Deixa eu ver o anual dela. O anual tá armando 9,3. Superar essa máxima aqui. 12,53 é compra na JBS. A BIF também fraca, né? Totalmente lateral esse papel. Eu já falei que a melhor compra desse papel é esse comprimento aqui, que é imperdível. Então, pessoal, fiquem de olho, tá? Vou até colocar meu alarme aqui, né? Porque às vezes a gente esquece. Alarme na BIF. Aplicar. Esse é imperdível. Ou com perder aqui também é imperdível a venda, tá? Então, respeito aí. A UIS também é papel muito fraco, né? Esse ano. Queda aí de 9%. Profarma tá lateral ainda. Nada fazia. Pronto. Neste não vou comentar não, tá? Vamos agora olhar os papéis, os vídeos, tá? Que eu comento nos vídeos. Vou começar com o IBOV. Então, aqui, pessoal. Já voltei para os três gráficos, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok. Mensal, tá? Semanal, né? E o diário. Então, o IBOV no mensal, ele tá ativando 9.2, tá? Esse aqui tem que ver depois se ele fechou um pouquinho abaixo, né? Vamos olhar agora, ó. 7,4293, 7,430. Fechou acima. Então, esse como fechou abaixo desse, da mínima, é o 9.2. Tá ativando 9.2 agora no mensal, o IBOV. Então, o IBOV tá rompendo TH, tem chance de ir embora, né? Continuar a tendência de alta. Olha como ele faz bem aqui, né? Vendo, ó. 9.3, 9.3, 9.3, 9 ponto. Aqui foi estopado, tá? Esse foi estopado. E agora, outro 9.3, tendência de alta nítida, tá? Após esse, romper esse canal de baixa de longo prazo, né? Que ele tinha. Então, o IBOV tá rompendo aquele zona do TH, essa linha vermelha aqui, é que eu tirei o estudo, tá? Tem boa chance de ir embora novamente. Mais um ano de alta. Continuar essa alta aí no nosso IBOV. O semanal, também, a 21 vem segurando. Não deu stop ainda nesse PC da 21, tá? Ativou aqui em 73.63. 63.3, mais ou menos. E rompendo o TH aqui, vai embora. 78.024 pra cima. A tendência é... Tem que entrar em volume, tá? E o diário, né? Tá rompendo esse processo, essa lateralização que eu falei que era... Foi o quê? O TH. Aqui é o TH, tá? Aquele TH de 2008. 73.753, aproximadamente, tá? Então, ele ficou muito tempo brigando, tá? Mas agora tá ganhando força, mas com volume muito baixo. Mas ano passado foi assim também, né? Início do ano passado, né? A nossa bolsa subiu com volume bem baixo. Pra quem não tá lembrado, tá? Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Aqui. É igualzinho, ó. Tá vendo? Ninguém levava fé. Tá? E depois foi embora. Então, vamos ficar esperto aí. Pode repetir. Só que agora não é hora de comprar, né? Tem que fazer uma correção, porque ele já esticou, tá? Em relação a essa 9 e essa 21. Semanal não. Semanal tá liberada a compra. O IBOB só complica, pessoal, se ele perder esse fundo no semanal, tá? Se ele perder esse fundo, consequentemente, ele vai perder essa 21 aqui. A 9, né? E a 9 cruza 21 pra baixo e começa a complicar. Tá? Beleza? Deixa eu até colocar aqui, ó. Pra vocês verem essa zona aqui, ó. Não pode perder no semanal, tá? Porque perdendo aqui, ele vem buscar esses turbos aqui na base do 67 e depois busca o 61. O índice futuro mensal, né? Anual subiu 16%. Então, o IBOB subiu 26%, 0,86. O índice futuro subiu 16,79. Tá? Puxei. Tá ativando também o 9,3, tá? No mensal. Olha lá, ó. Ativando o 9,3. Já ativou. Entradinha 76,535, tá? 5 pontos acima. O stop tá aqui embaixo. Ele tem que romper essa lateralização. Já rompeu um LTB bem interessante, tá vendo? Aqui, ó. Aqui no diário, no semanal. Dá pra ver melhor, né? Tá? A LTB, ó. Passando aqui assim. Fez o pullback. E tá indo. Fez o semanal. O diário tá rompendo o topinho anterior. Ficou muito tempo brigando aqui dentro. Agora tá definindo com o volume baixo. O ideal é fazer uma correção pro backzinho aqui, ó. Bater aqui. A 9 já vai tá aqui em cima. E armar um setor no 1,2, no 1,3. Vai tentar entrar novamente nas compras. O BR20 subiu 21%. Em relação a 2016. E também tá com 9,3, tá? Ativou 9,3 no mensal. No semanal ele tá embolado ainda, né? Tá com a 9,21. Eu vejo uma compra daqui pra cima. Já tá até a setinha, né? 22,913 pra cima. Aqui tá meio esticado, né? Melhor esperar um pouco. Tá? Ele bateu. O ideal é que ele faça uma correçãozinha com a 9 subindo. Arme o setup e depois rompa aí. Olha como a 200 segurou. O dólar. Dólar teve uma queda de 5% no ano de 2017. Tá totalmente lateral, né? Tendência de baixa ainda. Tá dando uma segurada aqui nos 3,30. Nessa faixa aqui. Mas não vejo compra ainda não, tá? A 21 vem chegando, né? Pode vir armar um PC. Se perdendo esse fundo, ele deve vir buscar os 3 reais. Semanal também não tô vendo nada de mais. E diário também totalmente lateral ainda, né? Eu só vejo compra no diário quando eu romper aqui em cima. O dólar. Ele rompendo aí, ele ganha espaço pra buscar 3,40, né? Vou colocar aqui, ó. 3,46. E aqui, 3,54. Já tá muito embolado. O Dow Jones, mais um ano maravilhoso. Dow Jones, 25% de alta, tá? Vamos colocar o gráfico anual do Dow Jones. Aqui, ó. Olha que beleza. Né? De gráfico. Olha que beleza. Com a 21. Quando a faixa tá muito da 9, da 21, olha como vem uma correção. Tá vendo? Aí teve a crise de 2008, que foi essa aqui, esse candle, tá vendo, ó. O Dow Jones caiu 33%. Aí depois veio a recuperação 2009, PC. Armou um set up ponto contínuo na anual e foi embora, ó. A alta de 133%, né? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos de alta. Teve esse aqui que foi 2,23 de queda. Foi pra dar um suspiro, tá? O semanal tá forte, mas precisa de uma correção, já falei, né? Uma correção desse nível aqui pra mal 9,3. Aqui foi esse 9,3. Bonito, né? 5,37 de lucro. E o diário também, eu acredito que o diário pode ativar um topinho duplo, tá? Mas não um topo duplo verdadeiro, tá? Mas no diário pode chamar uma vendinha aqui, ó. Se perder esse fundinho aqui. No 60, ele deve estar melhor configurado. Deixa eu ver. Não sei se ainda tá mais confuso. Mas se perder aqui é uma venda interessante, tá? Quem quiser operar na venda. O nosso DI, né? No anual, queda de R$19,95, né? O juros tá caindo. Se perder aqui, tem chance de cair mais, tá? O DI no semanal tá meio lateralizado ainda. Não conseguiu vencer a 9,21. Tá perdendo o suportezinho, tá? Aqui no diário dá pra ver melhor. O DI tem espaço pra vir buscar esse nível aqui embaixo. R$8,69. Só vejo compra DI acima da R$200, tá? O boi gordo. É anual do boi gordo, pessoal. O boi gordo caiu R$0,95 praticamente estável. Tem o R$9,3, ó. O anual dele. R$1,2, aliás, armado. Mostrou uma recuperação. Pode cair forte, tá? Tá até bem no anual, né? Vamos ver o mensal. O mensal tá interessante também. Tá lateralizando. Eu falei que só vejo compra no DI, que me acompanha pelo diário. É quando eu romper esse nível aqui, né? Em cima pra compra ou perder esse nível pra venda, tá? Tá muito difícil operar o boi gordo. Como a 9 encostou na 21 no semanal, tem boa chance de puxar, tá? Pra cima. Deixa eu ampliar o gráfico aqui, ó. Tá? Que ele subiu muito, né? Ele fez essa pernada de alta, então tem que dar um respiro pra depois puxar de novo. Ok? É um bom índice pra gente ficar de olho também, essa superação aqui. Quem quiser antecipar, antecipa no rompimento aqui embaixo. Mas aqui pra cima, acredito que puxe legal. O milho. Que era de 7,66. Tá? No ano. Ainda tá meio pressionado. E no semanal eu vejo uma compra aqui. Ombro, cabeça, ombro. Que eu já alertei pra vocês. Ombro, cabeça, ombro. No semanal, rompeu aqui pra cima. Eu vejo uma compra interessante no milho. Eu já chamei atenção nos outros vídeos. Vai buscar lá em cima novamente. Tem que aumentar esse volume, tá? Então, fica esperto aí no milho. Colocar o alarme. Rompeu é compra. O diário ativou um PC, né? Tá vendo? Aqui, ó. Tá dando um lucrinho bom. E o café foi a decepção. 14% de queda. O mensal é venda, né? Não tem o que fazer. O semanal também tá bem pressionado pela 9,21. Tendência de baixa. Tem o LTB passando por aqui. Eu só vejo compra como superar essa LTB. E no diário... Tá fazendo um pivôzinho de alta, mas a baixa da LTB eu não levo muita fé, não, tá? Por enquanto. Deixa eu ver se tem um JOY. Rapidinho. Amor e ativou um JOY, tá? Ativou aqui agora, ó. JOY de Nápoles. Beleza? YouTube agora. Setor financeiro. YouTube. Teve uma alta de 29,88 no ano. Tendência de alta nítida. Com vários setups de 9,3, 9,2, né? Carregando com a 9 no mensal. E tem mais um 9,3 amado. Superou a máxima desse último mês é compra, tá? YouTube. No semanal tá enrolado ainda, tá? E no diário eu só vejo compra YouTube quando romper essa lateralização que se arrasta aí por dois meses já. Novembro e dezembro. Se perder aqui é venda, tá? Superar aqui pra cima é compra. Por enquanto não faz nada. E tá usa também, né? Alta de um pouco maior que o YouTube. 36%, 37%. Ativando 9,3 também no mensal, ó. Aqui. Superou a máxima do que é do passado. E no semanal tá fraco ainda. Meio embolado. Ok. Só vejo compra quando rompeu o TH lá em cima. No diário também tá rompendo essa lateralização. No YouTube tá mais definidinha. Fez um belo Kendo aqui. Rompeu. Superou a máxima foi compra. E agora tá com 9,3 armado. Um pouco afastado dessa 21 aqui. Dessa 9. Itaúsa. BBDC subiu 32%, 68%. Também no mensal. Você viu desenrolar esse papel. Papel forte, né? Desde 95 só sobe. Com alguns anos de queda. 33,85 também ativando aqui, ó. 33,86 é compra. 9,3 mensal, tá? Semanal tô achando enrolado ainda. Também com todo setor financeiro. Tá meio lateralizado. Se quiser uma comprinha. 33,86 também que é rompendo esse Kendo aqui, ó. E no diário também. Igual YouTube, igual Itaúsa. Tem que romper essa lateralização grande. BBAS é o setor financeiro. Subiu menos. 16%, né? Aqui no mensal dá pra ver. Tá mais fraco, né? Mas tem um 9,4. Não. Porque esse Kendo perdeu a mínima desse. Então não é 9,4, tá? O mensal. Tem que também romper essa lateralização. Eu acho mais interessante. Se perder aqui, pode chamar um topo duplo, tá? 1,2. Perder esse nível aqui dos 24,60. No semanal também tá bem fraco, né? Tá? Já tá abaixo da 9,21. E no diário também não tô gostando, não. Diário, BBAS. Quando eu romper aqui pra cima, uma configuração interessante. Tá vendo? Tá brigando ainda nas três médias, ó. 200, 21,9. Muito enrolado. Deixa romper. Essas médias ganharam inclinação pra cima. Essa 9,21. A Sambi11 subiu 13,45, né? No ano passado, a Sambi teve uma alta muito forte, né? Tá vendo? 214% na máxima. Então, é... 214 não. Noventa e dois. Então, agora tá dando uma aliviada. Fez uma correção forte. E agora tá recuperando. Tem que ter cuidado também, igual eu falei, BBAS, né? Um topo duplo, tá? Se perder esse nível aqui, ó. No semanal, tá com 9,3 armado. Então, eu trago a entrada agora pra máxima dessa semana. E no diário, não. No diário, tô achando ainda embolado. Não vejo nada, não, tá? Não tô vendo uma tendência muito nítida, não. Tá muito travado o papel. Banrisul subiu 50,17. Deu uma travada aqui no mensal, tá? Dois tupos no mesmo nível. Pelo menos, tá encontrando um suporte aqui nessa 21. Nessa configuração, eu só vejo compra quando eu romper ali em cima, tá? O TH, novamente. Semanal, digitamente embolado também, né? Médias emboladas, eu não gosto de operar. Todo mundo sabe. Traz a lateralização, rompeu pra cima. É compra, pra baixo, é venda. E aqui, totalmente embolado o papel. Eu só vejo uma compra. Quem quiser entrar numa compra nesse papel, quando eu romper esse nível aqui. BVMF também é uma bela alta esse ano, 40%. 9,3, né? Aqui, ó. Deu um lucro de 28 no mensal. E aqui também, outro 9,3, tá? Superando aqui, 23,30 é compra. Semanal, feio ainda. Papel também corrigiu. Tá meio indecido, média embolada. Não vejo nada a fazer. E o diário também, tô achando fraco ainda. Tem um LTB por aqui. Tem que esperar romper esse LTB. Aí fica mais interessante, tá? Bater, fazer pullback, depois ir. De preferência, no 9,3 nesse meio. 9,2, 9,3. A Ciel. Ciel também tá bem embolada, né? No mensal, o papel subiu 4,67. Nada a fazer. Semanal embolado e diário embolado. Diário só quando eu romper esse nível aqui, ó. Aí daqui pra cima eu vejo uma compra boa. BBSE, 6,87 anual. Também totalmente lateral esse papel. Compra pra mim, eu já falei, só 32, 33 pra cima, né? Tem que romper uma lateralização mensal. Esse papel, quando eu romper aqui em cima, vai ser uma compra forte, tá? Então, é interessante que vocês já marquem ele aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui rapidinho. Daqui pra cima eu acho interessante. Mensal, semanal, totalmente lateral também. E diário também bem feio o papel. A Sula também subiu 21,39. Mas bem feio também no mensal, tá vendo? Travada, muita volatilidade pra ver aqui no diário. Semanal também, média junta e lateral, não faz nada. Porto Seguro subiu 40%, né? Tá tentando romper ali o TH, né? Você tá vendo? Vou trazer essa linha aqui pra cima, ó. Tá fazendo um pullbackzinho, né? Chegou a romper, tá vendo? Aí corrigiu. Tá com 9,3 armado, tá? Rompeu essa máxima aqui, é compra. 37,05 pra cima no mensal. Mensal, aqui no semanal, tá enrolado ainda. Também. Só vejo compra ali em cima. Quando eu romper a máxima desse quenso, 39,60. E aqui muito feio. Nem merece comentário no diário. Então, Vivid. Vivid, já falei. Mensal, quando fizer o pivô de alta, romper essa LTB, romper esse topinho aqui, vai chamar muita compra já acima da 21. Esse é o papel pra ficar de olho, tá? Eu vou até meter um alarme, né? Nesse nível, porque isso aí é imperdível, né? Tá? Imperdível. Imperdível. Tá? Esse aí é trade pra cara tá sem medo, tá? Mas só quando eu romper aqui, ó. O ponto exato, 21,44. Eu coloquei antes, porque eu tô traçando mensal, não tem precisão, né? O semanal. Tem o 9,1 ativado, tem espaço. Mas eu prefiro esperar esse rompimento aqui em cima. O diário, não. Deu uma puxada bonita, né? E tá com 9,3 armado. Tá na compra, superou. Já acima da 200. É isso que eu gosto, esticou, rompeu a 200, fez o pullback, armou o setame 9,3, né? Que eu ensino nos cursos. E agora é, rompeu aqui. Coloca o alarme, se quiser, quem quer operar é compra. Tá? Mete assim. Alarme. Ativado. Se quiser, coloca aqui, setame 9,3. 9,3. Se quiser, colocar diário pra também, que na hora não avisa. Daí você fica sabendo, né? Tá vendo aí. Eu coloco sempre no intraday meus gráficos, durante o pregão. Aí toca o alarme. Eu não sei se é diário, se é semanal. Então, coloca diário, semanal. O IS. O IS tá fraco. Mas é um papel que eu vi no potencial também, né? Se romper essa zona aqui no diário, tá? É mensal, o papel caiu forte, né? Valide caiu o 15 e o IS que é o 9. Aqui no mensal nada a fazer. Semanal é venda, tá? Tendência de baixa. Vai encostando na 9 aqui. Se perder essa mínima aqui é venda. E aqui no diário eu vejo uma compra e você não pega em cima. Mas tem que entrar volume. Então, pessoal, esse papel aqui pra cima eu acho interessante pra trade, tá? Pra trade, ó. O IS. Qual modus agora? Vamos falar da nossa querida aí. Minha não, né? Da maioria. Petro. Tirar essas linhas rapidinho. Petro. Vou até comentar o mensal dela aqui, tá? A Petro tá com PC, né? Ativado, né? No... No... Tem uma LTB mais ou menos. Tá? Vou até colocar aqui, tá? Aqui já superou. Tem essa LTB. Ativou um PC no semanal, né? Entradinha bonita aqui que eu alertei, ó. Chegou a dar um lucro de 30%. Chegou nessa zona aqui, que foi a máxima de 2016. Ela sentiu. Viu esticada também, tá vendo, ó? Fez a correção. Tá fazendo ainda. E tem o que armado? Olha que beleza, pessoal. 200 com 9 segurando. Então... Compra. Compeu aqui, no mensal é compra, tá? 16 e 15. Agora, o cara que compra no mensal não vai poder ficar olhando nem o semanal, nem o diário, tá? Só pode operar esse prazo, hein? E mete o stop aqui embaixo. Como quem opera o semanal não pode olhar o diário, quem opera o mensal não pode olhar o semanal nem o diário, tá? Porque isso aqui é visão. Ele pode muito bem dar entrada e ficar flutuando, caindo 5, 10%, 20%, subir, cair, entendeu? Não pode sair da estratégia não, tá? Só vejo compra pesada na Petro mensal. O pessoal que gosta mesmo de Petro é aqui, ó. 18 e 50 pra cima, tá? 18 e 50 pra cima. Aqui, eu acho interessante. Eu vou até colocar um alarme. Não sei se dá pra colocar alarme, tá? Em FTB. Vamos ver. Tá. Coloquei lá, tá? Então tá ali pra cima, rompeu aqui assim. Fica interessante pra catar esse papel. Isso no mensal. No semanal, Ativou um PC, né? Eu alertei também. Tendência de... Tá tentando virar a tendência, né? Fez a correção. Fez um fundo agora mais definido. Ativou o PCzinho e tá indo, né? Falta é volume. Tá. Uma compra boa pra mim aqui. Continua. Petro no semanal. E no diário, Foi o sinal ponto 1. Aqui que virou, né? Eu falei, nesse candozinho pequeno. Chegou a dar um lucro aí de 5%. Rompeu uma LTBzinha. Mas não tô vendo a entrada ainda não, tá? Esse papel eu terei que corrigir, vir na 9, Armar algum setup da 9 de correção e depois puxar. Brape. Não, vale, né? Vale. Vale 3, ó. Que beleza. Tá quase indo. Rompeu o TH, ó. O TH da Vale é 50, né? Alguma coisa, tá vendo? No mensal. Como ela deu um setupzinho bonito aqui no Alvando 3. Ó, lucrinho já de 30, 40%, pessoal. Olha que beleza na Vale. Tendência de alta nítida, né? Tá forte. O semanal... Deixa eu arrumar esse gráfico aqui. Também já foi, né? Já foi. Deu esse 9,3 aqui, ó. Que eu alertei também. 10% de lucro. Agora não tem o que fazer. E aqui foi esse PC, né? A gente colocou essa 21 exponencial. Ela bateu aqui e foi embora. 15% também não tem o que fazer não, tá, pessoal? A Vale é assim. Você tem que entrar no lugar certo. Depois não adianta entrar errado. Porque ela depois vem uma correção forte. Vamos aqui, tá vendo? Olha a inclinação. Olha a inclinação. Mesma coisa, tá vendo? Então você pode pegar justamente se tu entrar aqui nesse meio essa é uma correção forte. E o pessoal tem medo de correção. Correção é boa, né? Você não sabe se vai ser apenas uma correção ou você vai reverter a tendência depois, tá? Então qual é? Quando o papel estica o que eu fico esperando? Eu fico esperando uma correção. Ou pra essa 9 vir segurar na 9 depois puxar de novo pra cima e aqui vai armar 9.2 9.3 9.4 Ou se for uma correção mais forte mais afastada da 21 ela vindo a 21 igual eu fiz aqui armar o PC e depois puxar pra cima, tá? A ideia é essa. Então a Vale, pessoal só mostrando ela subiu 62%, tá? Aqui o mensal foi o fechamento dela, né? Em 2016 esse aqui andou vermelho, né? Dezembro foi de queda e subiu 62%, tá? E BRAP subiu 103%, Bela BRAP foi embora que eu falei pra Vale da Vivali e pra BRAP, né? Deixa eu ver se vai romper o TH tá quase 65,12% aproximadamente, tá? Aqui foi um belíssimo 9.3% também no mensal olha que beleza lucro de 41% aproximadamente o semanal deu um PCzinho aqui também indo embora 22% de lucro também já foi esticou um pouquinho então eu não entro mais eu, né? E aqui também totalmente esticado também o 9.3 bonito aqui, ó 12% de lucro teve esse stop aqui 9.3 também depois foi embora acontece agora a mesma coisa que eu falei pra Vale esperar corrigir ou pra 9 ou pra 21 e depois puxar de novo, tá? A GGBR teve uma alta de 15% esse ano é praticamente não andou, né? em relação ao passado, tá? ano passado ela teve uma alta forte, tá? de GGBR sobre 200 mas fechou um ano com 120% de alta esse ano também o lateral porque foi uma alta muito foda o fundo ela chegou a subir 350% então você tem que observar sempre isso tá? o papel tem que fazer o respiro esse é um papel mais fraco precisa de um respiro maior a 21 ainda vem dando uma segurada, né? tá? vamos aguardar aí eu só vejo compra legal esse papel quando romper aqui a máxima de 2016 14,58 isso é no mensal no semanal o papel tô achando embolado ainda tá? tá indefinido e aqui no diário não já tava vendo uma tendencinha de alta a gente alertou vários trades aqui de 9,3 9,2 ó e agora mais um tá? mais um aí armado armou ó o referência é esse aqui armou eu trouxe pra cá porque aqui não superou essa máxima e como abaixei pra cá porque a média continua subindo então armou aqui, né? dois fechamentos tá vendo? um, dois abaixo desse aqui que é o referência é o maior fechamento dessa perna de alta tá? é esse aqui né? a perna de alta aqui, tá? aí veio o primeiro fechamento esse foi aqui é um abaixo mas não arma nada ainda dois abaixo arma ele fechou aqui então armou coloca lá se superasse aqui em cima esse aqui superasse aqui era a compra superou? não a média tá subindo? tá então você abaixa então a próxima entrada é aqui agora abaixou um pouquinho beleza, ó agora a entrada seria aqui, ó 12,56 esse aqui não dividiu lá em cima? não a média tá subindo? tá indo ó, 9 subindo então você traz mais pra cá então a entrada vai abaixando então se segunda terça-feira superar 12,45 é compra com stop aqui embaixo 12,16 pra baixo tá porque o papel vem fazendo isso ó movimentos de o que é a tendência de alta? são os movimentos de expansão contração tá expansão contração né é sempre assim cara qualquer coisa na vida é assim a Goal subiu 21% também nada demais aqui eu vejo uma compra muito boa né na Goal é um camper handle lindo ó daqui pra cima tá 6,70 pra cima eu vejo uma compra poderosa o meu alarme já tá aqui tá ó ah não vou ter que colocar agora posição colocar 6,70 também imperdível tá alarme é cup cup mensal colocar assim ó é assim que eu faço tá imperdível pronto semanal totalmente lateralizada então eu não faço nada né tá vendo o movimento lateral dela deixa romper tá e diário tá igual a Goal né vem dando set up lindos né quem seguiu a minha dica aí ó tá com teve um trade de 15 depois teve 9,3 de 12 aqui não deu nada aqui teve mais um 9,3 de mais ou menos 5% é assim você vai fazendo os trades tá ou vai carregando com essa aqui ó carrega com a 9 média exponencial só vai sair do trade quando um candle virar média pra baixo nesse caso aqui em cima ó tá vendo esse candle aqui virou virou ó esse aqui ó deu uma viradinha e tu marca mínima aí sairia aqui esse aqui não nenhum virou ainda tá ela pra baixo então você continua no trade ela vai conduzindo o trade tá claro que quando virar e perder a mina você vai devolver um pouco tá o ziminas subiu 121% né eu já falei eu não vou repetir aqui tá em cima daquela ltb no mensal né tá com belo olha uma alta fenomenal que a luziminas teve de 188 desde aquele fundo desse ano agora tá fazendo o que de uma bandeira né tá rompeu uma formulazinha rompeu é compra tá aqui no diário já rompeu mas tá com muito baixo eu não tô achando uma entrada muito legal ainda tá de média muito embolada deixa definir melhor uma tendência que é interessante esse papel tá olha que beleza de rompimento falta volume né tá fica esperto com os minas a melhor compra aqui em cima quem for mais paciente 10 59 pra cima é compra tá 11 minas quem quiser antecipar é deixa eu ver aqui 9 55 9 5 9 60 dá pra pegar esse papel a CSN subiu caiu aliás 22% também já falei né nada fazia no mensal semanal semanal aqui tá com 9.1 tá armou 9.1 virou 9 pra cima superou essa máxima quem quiser pegar compra mas não tô achando interessante ainda e no diário também não tô vendo nada demais não deixa fazer um pullback aqui nessa 200 a mal 9.3 9.2 daqui pra cima eu acho interessante catar eu não me preocupo em catar aqui ou aqui porque eu opero percentual eu não opero valor então tanto pra mim faz se eu comprar CSN a 7 a 8 eu não sou investidor a 11 a 20 o que eu quero é o que entrar no setame ou 9.2 9.3 9.4 PC ou o rompimento o valor do papel não importa porque eu opero percentual e eu não tenho intenção de carregar o papel muito tempo também o meu estilo é esse eu gosto de fazer trecho mais rápido entendeu pra quem gosta de carregar tudo bem pode até se preocupar com o valor mas eu não me preocupo porque o que eu ganho não importa se eu ganhar 5% aqui ou se eu ganhar 5% pegando aqui ou se eu ganhar 5% pegando aqui 10% é isso que eu quero eu não estou de olho em valor de papel eu geralmente nem sei qual é o valor se você me perguntar qual é o valor de um papel eu não sei uns eu sei outros eu não sei porque isso não me interessa o que me interessa é o percentual entendeu porque eu vou entrar com 100 mil por exemplo não importa o valor o que importa se eu ganhar 100 mil comprando a 7,67 10% vai ser a mesma coisa que eu comprar 100 mil a 12,72 e ganhar os mesmos 10% entendeu agora quem tem quem quer acumular investidor aí sim interessa você comprando né e carregando tentando fazer um preço médio legal tá raio 3 é também um papel subiu 111 né mensal já comentamos também aqui no 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 semanal eu só vejo uma compra quando eu romper aqui em cima mais ou menos 3,55 3,60 para 5 tá e no diário o papel eu não vi nada ainda uma entrada nítida tá dos setups que eu utilizo deixa eu romper lá no alto que eu acho mais interessante a 200 está conduzindo bem a R-Log tá com também subiu 90% do papel né deixa eu ver quem fechou maior 9,35 na 28 então tem o 9,3 no mensal da R-Log tá fica esperto com papel bom também costuma acompanhar a raiva e tem espaço ainda para jogar lá no alto ó pegar R$15,89 esse ano 2018 é minha aposta esse papel também o mensal tá travado ainda deixa eu romper aqui ó R$10,00 para cima e o diário também tô achando meio travado tá lá em cima fica mais interessante então RTP ó passando por aqui assim talvez dê uma segurada venha fazer um centavo de correção a COSAN subiu 11% esse papel tá interessante ó no mensal olha lá pessoal olha lá COSAN então rompeu aqui eu fiz uma compra tá bem legal já comentei esse papel semanal já foi né 9.1 tá lucrinho de R$7,60 aqui 9.1 que engolfou vários candles se romper aqui eu vejo compra também e o diário tá esticado tá teve aquele centavo 9.1 aqui ó eu já comentei a entradinha foi aqui na abertura quem pegou ganhou 11.56 então agora você tem que esperar ele corrigir ele tá perto de uma resistência importante então a bombagem tá com pré esticado tá ele ia tá rompendo em cima 42.50 espere fazer uma correçãozinha pra essa 9 ou pra 21 tá muito longe dificilmente o papel continua a subir muito longe dessa 21 aqui tá pessoal tem que ter sempre noção disso então espere fazer um movimento aí depois se tu pega quando ele fizer a correção Braskem subiu 28% o papel perdeu um pouco de força perdeu bastante força aliás né mas olha que beleza de papel ó uma tendência também bonita precisava corrigir o esticado o esticado que eu falo é isso tá vendo quem pegou o papel nesse rompimento que a gente alertou tá vendo 62 chegou até a dar stop quem operou aqui mas agora tá fazendo a mesma correção já tá com 9.3 armado tá no mensal mas tem espaço pra corrigir mais um pouquinho no semanal ele já tá interessante já bateu na 21 eita já até ativou um pc aqui tá deu stop eu tô de olho nessa cunha que tá se formando então quanto mais tempo você desenvolver aqui dentro dessa cunha descendente que é um padrão autista é mais interessante tá a 21 vem travando ele a ltb também quando romper aqui eu acho interessante essa cunha e o gpa o papel subiu 12% tá uma tendência de alta mais travada no mensal né o semanal também bem lateral e o diário tá meio estranho ainda muito feio o papel vamos lá amigos continuando é Ambev setor de consumo agora Ambev acionando no mensal né teve uma alta de 33,11% no ano o 9,3% tá vendo ó 2,500 fecharam abaixo desse esse aqui atual de dezembro superou a máxima desse compra tá indo lá já rompeu né aquela lateralização de dois anos ó um dois anos tá vendo mais um 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 no semanal tá correndo aquele pc tá esse pc aqui bonito veio direitinho ó na 21 segurou esse aqui ativou tá dando lucrinha de 4,40 e no diário também né o papel já começa a desenvolver uma tendência de alta teve um pc zinha aqui também ativado aqui lucro de 4% por enquanto tá chegando perto da resistência tá esticado pra entrar comprado né como eu falo sempre ó esticou porque saiu daqui de baixo das médias duas médias juntos aí sobe 4,60 você vai querer comprar não pô aí tu espera o que fazer a correção ele bate vem esticado 5 candles bate corrige e depois vai então essa correção ela pode vir após o rompimento é até preferível porque quando ele fizer o pullback ele vai bater aqui depois já vai estar a 9 saindo dessa zona anterior a um pimento e você teria caminho livre ou aqui agora ó corrige vem aqui arma 9.3 aí você vai comprar embaixo abaixo da resistência tem o risco de segurar de novo entendeu já acima da resistência não tem um risco tão grande um bebe né a picard subiu 44% é o papel caiu muito né em 2015 tá vendo recuperou ativou um 9.2 agora ó superou a máxima de novembro e aqui já tinha ativado um 9.3 chegou a dar um lucro de 10 aí corrigiu novamente vamos ver se entra volume pra ela ir ficar no semanal eu tô achando meio embolado ainda as três médias juntas 209 21 quando eu romper ele em cima eu acho mais interessante tá romper aquela linha ali mais ou menos 81 reais fica melhor e o diário eu tô achando também já esticou né lá de baixo subindo perde uma zona de resistência não acho interessante o ideal é que bata aqui corrija pra depois armar um setup de correção e tentar romper essa zona dos 81 rompendo 81 aí vai ter espaço pra ir buscar esse nível de 87 tá a Natura subiu 45% mas tá bem embolado ainda no mensal tá vendo eu vejo uma compra interessante dessa região pra cima lateralizando já dois anos aproximadamente também 2016 2017 daqui pra cima eu vejo uma compra boa pra ir buscar os 50 já aqui no semanal tá lembrando uma cup né mas uma cup não tão bonita que ela já foi já tentou não tá não é cup não tá agora que eu tô vendo é um processo de lateralização mesmo tá espera romper aí já rompeu a 200 né daqui pra cima clica lá no demais e no diário papel também encontra uma importante zona de suporte aqui na 200 três vezes segurou tem essa zona de resistência aqui chegando melhor compra mesmo nesse papel é quando eu romper ali a seta verde pra cima tá 36 pra cima hiper marcas hiper marcas hip tá indo embora né mais um th tá vendo papel subiu 44% esse aqui foi 9.3 olha que bonito lucro de 28% até agora teve um pczinho aqui também bonito ó lucro de 47% papel forte bom empresa boa no semanal também tá rompendo no th teve esse pc aqui também ó lucro de 730 e no diário tem um pczinho aqui 660 de lucro agora corrigindo mais forte no último pregão ideal né porque rompeu a zona de resistência ideal que ele corrija ou pare aqui na 9 ou vem aqui embaixo já tem um 9.2 armado você marca a máxima desse candle o ideal é que segunda-feira faça um segunda ou terça-feira faça um candlezinho menor entendeu faça um candlezinho menor então marca a máxima desse aqui tá não tá entrando não sei por que engraçado deixa eu tentar de novo aqui ó faça um candlezinho aqui que respeite essa 9 aí você vai trazer entrada aqui pra baixo aí depois joga pra cima tá na ativação a loja jenny subiu 70% né outra empresa maravilhosa que tendência linda desde 2014 ó né uma alta poderosa e já tá aí outro setup ativou um pc lindo no início do ano olha que beleza de pc chegou a dar um lucro de 80% olha 9 conduzindo e agora tem 1.3 quase sendo ativado então armou 1.3 daqui ó você vai trazer entrada pra máxima aqui de novembro 35.68 35.69 é compra pra dar continuidade a alta é aqui tá meio embolado ainda na loja jenny de semanal espera romper o th nesse caso aqui como corrigiu muito ele tá titubeando um pouco nessa 21 tá vendo ele rompe não vai já por duas vezes é melhor esperar romper o topo ali o diário é o 9.1 que deu aqui né nesse candle virou a 9 pra cima deu a entrada subiu 6.30 vai tá numa zona ainda de resistência tá meio lateralizado tá vendo deixa eu romper esse nível aqui 36.10 pra cima aí tem espaço pra buscar lá os 38 mglue já falei né é o alto de 510 por cento acionando 9.3 no mensal o th do papel 86.86 dificilmente não bate lá aqui no semanal papel ativou um pc aqui em novembro lucro ainda lucro de 35 tá chegando perto da resistência né colocar aqui certinho eu acho ruim entrar rompendo direto essa resistência tá ainda mais que o diário ela ele tá criticado tá vendo então chegando aqui o ideal que faça um movimento de correção e depois vai embora aqui foi a entradinha que a gente alertou também lateralizou na 9 foi embora e teve esse belo candle também essa barra elefante entradinha aqui na abertura lucro de 21% por enquanto setup do óleo é veleice né já rompendo a ltb tá show de bola metendo pivô de alta aqui né também ó um belo trade esse aí você associa várias ferramentas tá a lame 4 né ano morto 042 de alta é tá embolado papel entrou uma recuperação agora nesse mês de dezembro por enquanto tô vendo o volume muito fraquinho semanal tem o 9.1 tá 9.1 armado superou a máxima é compra 17 26 pra mim buscar os 20 a mm200 segurou novamente o th é lá na em cima tá vendo na casa dos 21 21,50 e aqui no diário papel eu falei né quem acompanha meus vídeos esse rompimento aqui tá se rompesse terá dar uma comprinha terá uma comprinha boa 7% de lucro quem pegou se deu bem passou direto pela pela 200 não fez um pullback por enquanto se fizer ótimo que aí vem aqui na 9 ou a 9 sobe mais um pouquinho entendeu vamos esperar um pullback aí eu não vejo resistência à frente a não ser nem em cima a B2W bitou alta de 105% 9.3 também armado 9.2 aliás 21.14 21.23 9.2 superou aqui a compra 21.11 no diário no diário no semanal ativou 9.1 nessa semana entradinha foi em 19.07 chegou a bater 21.10 né belo trade cara 2 reais de lucro e aqui no no diário também alertei né rompimento de LTB setup 9 é que eu falo setup 9.3 após romper LTB tá vendo e aqui foi show ó entradinha aqui no rompimento fácil fácil quem fez meu curso não perde uma dessas 14.61 tá aqui ó mais uma vez lembrando o blog na página at-falex.adbox.com cursinho setup de correção da média maior potencial de 9 9.2 9.3 e 9.4 tá e tem os combos também com os cursos livros e os dois cursos média móvel e setup de correção dá uma olhadinha lá depois vamos olhar VVAR ontem já falei também imitou o VVAR papel subiu 128% ativando 9.3 mensal aqui no semanal ativou um belo setup de ponto contínuo também alertado tá chegando perto da região do topo histórico não tá esticada média de 9.21 vocês reparem que estão juntinhas então dá pra dar uma bela pancada pra cima esse papel ele entrou no Ibovespa tá a partir de janeiro já consta no Ibovespa esse papel a única atenção que tem que ter nesse papel é a possibilidade de segurar aqui e depois vir perder esse fundo eu acho bem remota mas é possível e aqui teve esse PC no diário bonito 11.25 de lucro chegou a dar um 9.3 estopado aqui foi a entrada tá vendo aí perdeu essa milho deu o estopado mas logo depois veio um PC e aqui depois teve um 9.3 também 5.93 de lucro volume bom entrou nele tá quase rompendo o TH vamos ficar de olho aí a Mar 3 também um ano de 21% de alta aqui olhando o gráfico mensal dela eu só vejo uma compra muito pesada daqui pra cima tá eu acho que ela ganhou um caminho bem legal pra buscar os 17.30 aí vai ser um alvo mais ou menos uns 60 70% 70% mais ou menos é no semanal tá embolado ainda presa na 9 o papel fez uma correção forte não tô vendo compra ainda não e no diário também olha as médias totalmente lateralizadas emboladas então isso aí é o que? indefinição sem indefinição a gente não faz nada espera romper aqui ó 8 pra cima aí eu acho interessante tá Aresu Aresu teve uma alta de 129% também ativando o setame 9.2 teve um PC aqui embaixo também bonito né que eu já mostrei 100% de lucro rompeu o TH papel forte e aqui também tem um setup PC ativou aqui o stock tava aqui embaixo demorou a andar mas depois foi embora 12% de lucro tá em cima de uma região de resistência agora que eu tô com o histórico do papel então agora aqui é o que? bateu dá uma seguradinha de 1, 2 dias 9 sobe 21 sobe depois tenta romper aí é compra tá HGTX tem uma alta de 80% é também uma bela tendência que ele vem desenvolvendo ó no mensal tá vendo setup 9.2 armado que esse aqui fechou a parte da mínima do referência que é esse esse aqui foi o maior fechamento dessa perna de alta aqui já teve um 9.3 bonito né chegou a dar um lucro de 61 e agora outro 9.3 tá pessoal bem legal esse papel é um papel que eu também acredito muito pro ano de 2018 né rompeu aqui é compra tá 27.13 pra cima no semanal ele tá bem embolado né essa correção foi boa chegou a dar esse PC aqui que deu um lucro de 67 mas agora ele estopou o PC tá esse PC que deu aqui ó foi estopado o papel ainda não conseguiu vencer a 9.21 então semanal não vejo nada a fazer não o diário você existe também uma tendência de baixa a 21 vem conduzindo tá vendo ó por enquanto é um PCzinho de venda que tá armado mas o ideal é ele fazer uma pequena correção né aqui assim e depois jogar pro alto tá rompendo o topinho anterior essa é a minha ideia nesse papel vamos ficar de olho com um papel que tá bem interessante tá no mensal dele esse gráfico aqui a Croton alta de 41% também o papel vem desenvolvendo uma tendência de alta no mensal corrigiu 3 meses segurou na 9 9.3 amado bem interessante também pra retomada da alta da Croton anota aí no dia semanal não semanal tá travado igual a HGTX também teve um PC estopado tá brigando então eu não gosto o PC quando é estopado eu não gosto tá aí você tem que esperar aqui ó tá vendo aqui também teve um PC foi estopado aí eu já começo a mirar o topinho anterior aí depois veio de novo quando o meu foi embora tá vendo ó então aqui a mesma coisa o PC foi estopado o que eu vou fazer eu vou levantar pra esse topinho quando eu romper esse topinho aí eu vou catar se bem que aqui tem esse topo aqui pra prejudicar um pouco mas aí já ganha mais um espaço aqui não aqui tinha caminho livre né então semanal eu vejo uma compra de 19,47 pra cima o diário tá confuso ainda tá rompendo uma LTB volume baixo nada a fazer por enquanto o estácio subiu 111% ativando 9,3 no mensal tá o papel já rompeu o TH é isso que eu mostrei né o estácio o cróton e a cerca que a gente vai ver daqui a pouco tudo rompeu o TH tá olha lá 9,3 tá o ideal é que o 9,3 venha aqui na média mas esse aí tá tão forte que ele nem esperou o semanal teve o 9,3 aqui nem vou considerar 9,3 teve nada por enquanto não tá o semanal deixa romper o TH aqui tá fazendo pullback no diário quando voltar a romper o TH eu acho uma compra interessante TH agora é aqui tá era aqui virou a 9 para baixo então não tem setup de 9,3 agora talvez ele venha nessa 21 segura aqui 31,92 32 depois arme um PC aí ganha força para romper o TH que é uma região forte tá a C3 também alta de 71% no ano olha que mensal lindo dela belo trade aqui ó 79,3 aqui teve outro e agora outro 9,2 31,20 30,85 então é 9,3 tá já rompeu já ativou tá correndo trade o semanal teve um PC estopado aqui também ó tivemos muitos PCs estopados ultimamente e agora tá ganhando força o semanal 9,1 realinhamento ativou superou a máxima esse é o 9,1 que eu gosto tá vendo ele vem encosta na 21 no meu livro eu falo disso é o realinhamento de médias móveis nesse caso é o realinhamento autista porque a 21 em um momento virou pra baixo a 9 virou e veio caindo aí quando a 9 vira pra cima novamente tá vendo ó nesse candle aqui ela arma o 9,1 acionou entradinha 30,64 um centavo acima já tava até 31,30 e no diário rompeu né aqui tá meio embolado ainda a NIN3 já falei né ativando 9,3 no diário subiu 108% alto agora nos 36,20 semanal é por enquanto não tem nada papel não corrige no diário no diário teve esse rompimento e agora um centavo 9,3 ativado aqui ó na quinta-feira quinta não na quarta-feira porque sexta-feira não teve pregão a Gol também já comentei 216% de alta não é TH ainda esse rompimento ele promete essas zonas de resistência não tem setup por enquanto no mensal no semanal rompendo aqui eu vejo uma comprinha boa mais ou menos 15,86 16 pra cima ok e no diário não o diário tá travado papel lateral nada a fazer ainda ó lá depois só definir direitinho aqui essa zona a compra da Gol papel que promete eu acho interessante pegar esse papel é um lucrinho aí de 100% aproximadamente tá prova de 2018 a Smile SMLS3 também corrigindo no mensal uma forte puxada ó também aqui teve um 9.3 bonito chegou a dar um lucro de 38 agora 9.2 tá marca máxima do que é no de dezembro superou a compra o semanal tá travado também estopou deixa eu ver se estopou aqui era stop 72 né mais ou menos estopou tá vendo 72 era aqui esse aqui aqui embaixo tá então estopou o PC tá meio lateral nada a fazer e no diário também tá fraco ainda tentando romper o LTB vem segurando PC de venda armado tá porque a 21 tá caindo então se perder a mínima de quinta-feira é venda a múltiplos 13% de alta tô sentindo papel bem lateral ainda pra mim múltiplo não é uma boa ainda só que não rompeu o TH agora nessa configuração semanal também médias emboladas ó nada a fazer e o diário também papel travado nada a fazer BR Foods é bem fraco também queda de 24,15 né PC de venda lindo 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 aqui ó 21% de lucro no mensal já mostrei também semanal nada fazia e diário também tendência de baixa média de 9 21 caindo ativou um PC de venda tá aqui ó tá correndo JBS mensal ano que era 13,67 mensal ainda tem um LTB aqui travando né tá vendo dessa LTB pra cima talvez desenvolva mais melhor mesmo é desse ponto aqui ó mais ou menos 13 reais pra cima 13 pra cima o papel deve dar uma puxada aqui no semanal tá fazendo pivôzinho de alta né olha a diferença tá vendo do mensal a gente traça LTB por isso que eu não gosto de traçar em prazo grande eu gosto de traçar no diário olha porque ela não pega no semanal tá vendo ó não tem outro ponto a LTB então eu gosto de traçar sempre no diário as LTBs né então vem no diário tá aí eu venho aqui ó mais ou menos e traço beleza ó aí já fica melhor certinho aqui no semanal como ficou certo tá vendo ó o mensal tá bem certinho ó se eu traçar no mensal ou no semanal às vezes não pega no diário eu não sei por que isso entendeu então tá aí o papel eu só vejo compra desse papel quando romper essa LTB né aí fica mais interessante é esse tá interessante a Mafrig tá a Mafrig subiu 10% tá uma lateralização de 3 anos aproximadamente eu venho chamando a atenção de vocês né daqui pra cima eu vejo uma compra pesada na Mafrig tem que encontrar um ponto bom aí mas aqui o mensal é mais pra te poder visualizar tá no semanal o papel tá travado ainda as médias emboladas né teve vários comprimentos falsos e no diário também ó tá difícil achar um ponto tá vamos ver aqui ó vamos colocar aqui que a gente teve uma tentativa 1, 2 vamos ver aqui o passado ideal mesmo aqui né tem várias zonas de resistência né então é isso que você tem que ver ó então o papel que tá com dificuldade por isso né tem várias memórias de preço várias zonas de resistência quem quiser entrar mesmo só lá em cima que seria interessante 8 reais pra cima mas fica ligado nesse comprimento nessa lateralização de 3 anos mais ou menos tá desde 2014 2014 o papel tá meio lateral eu acho bem interessante engraçado tá olha lá 2015 aliás 2016 2017 então fica ligado que isso aqui vai chamar muita compra quando romper tá a BIF queda de 9% esse papel tá mais fraco também uma grande lateralização ó é outro papel pra ficar de hoje já coloquei o alarme lá em cima né semanal fraca nada fazia e diário também tendência de baixa 21 segurando ativou até um 9.1 no diário aqui ó o stop tá aqui embaixo tem um LTB passando aqui o ideal é fazer o pivô né dar uma correção e depois tenta romper esse topinho quando formar o topo a rente forte né 105% de alta é já rompeu o TH também 9.3 lindo aqui ó no mensal tá indo no semanal deu um PC bonito também né 13% depois não deu mais entrada não tá aqui não aqui tava muito feio eu falei não compensa operar vamos ver se ela melhora o papel também grande volatilidade de entrada esse papel tá na Fleury empresa boa também alta de 68,85 papel também já rompeu o TH faz tempo tá tá com 9.4 não tem nada que virou 9 pra baixo aqui tá vendo então não era desarma o 9.3 tava armado e não armou o 9.4 por quê o 9.4 que andou que vira a média pra cima após o que virou a média pra baixo não pode perder essa mínima aqui esse perdeu a mínima nesse caso só vejo compra tô olhando mais pro longo prazo quando rompeu o TH no semanal também só quando rompeu lá em cima e no diário teve esse 9.1 me lembro bem entradinha já acima da 200 quem pegou se deu bem tá tendo aí 10.30 de lucro volume aumentando mas agora não é hora de entrar mais não espero fazer uma correçãozinha e teve o 9.3 aqui agora também ativou quarta-feira já deu aí 4.20 de lucro beleza a Hydro Gazil também subiu 51% é uma baita empresa baita papel muito bom olha que beleza de alta desde 2014 alta de 540% show de papel se pegar mais então olha que beleza de papel só sobe né enquanto o IBOB corrigia de 2010 a 2015 a início de 2016 os papéis bons subiam essa é a diferença de operar força operar papel bom né aqui teve o 9.3 bonito também ó entradinha já tá dando 30% de lucro então o que a gente vem reparando vale interessante né esses setups no gráfico mensal tá sempre os setups de correção nos prazos maiores ele funciona melhor né porque o diário é o gráfico que tem mais volatilidade né tá já o semanal ele tem menos e o mensal menos ainda então os setups de correção ele funciona melhor em prazos maiores mas nada que impeça operar no diário intra 60 eu gosto muito do intra 60 o que mais tem que são setups precisa de volume né pra depois da entrada andar dificilmente ele anda sem volume aqui no diário tá bem enrolado ainda qual qualicorp subiu 69 27 né também uma bela correção de dois meses chegou na 9 segurou 9.3 ó lindo 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 a entrada tava aqui em cima né porque os dois candles esse e esse fechou a base desse aqui o fechamento tá agora você traz a entrada pra cá olha que beleza o stop que era de 19% vai ficar agora em 10 né essa é a vantagem tá e pertinho da média mostrou força compradora candle verde superou 31 é compra tá já no semanal não no semanal é tá fraco ainda tá deixa eu ver se a média virou pra cima virou 9.1 de compra tá no semanal qualicorp é um centavo mais arriscado esse 9.1 porque ele tá abaixo da 21 aqui e aqui no diário deixa eu ver se deu algum joy deu acho um joyzinho mais raro né aqui ó aqui fez o fundo joy assim aqui é 3 deslocada de 3 é média móvel exponencial tá exponencial de 3 deslocada de 3 ó vem aqui coloca 3 aí tu coloca exponencial e o deslocamento é pra direita tá o normal é 0 pra esquerda é negativo e pra direita é positivo tá então ela vai andar pro lado aplicar beleza ó então o fundo tá aqui a média tá aqui o fundo da média tá aqui o fundo tá aqui o fundo da média tá aqui ele anda sempre 3 pra direita tá então qual é a regra então os preços vêm abaixo da média tá você vai esperar um candle que fecha acima então beleza esse candle aqui fechou acima esse verde aí tu vai marcar o fundo dele a mínima do fundo marcou lá 2744 aí tu vai esperar um candle fechar abaixo o da média de novo quem fechou esse esse fechou abaixo tá depois que esse fecha abaixo tu vai esperar um fundo acima desse fundo aqui e um novo fechamento acima da média qual o novo fechamento esse e o fundo não foi abaixo desse não pode fechar abaixo ele pode até essa sombra aqui poderia ter vindo aqui embaixo não pode fechar o novo fundo não pode fechar abaixo desse fundo 1 então aqui é o fundo 2 esse aqui tu marca a máxima do segundo fechamento acima segundo após o primeiro ter fechado abaixo esse aqui e aqui agora você vê entradinha aqui e lucro 875 é um setup de reversão de tendência geralmente rompeu uma LTB bonita bem legal odonto prévia essa aí já não dá tá bem travado feio é o doutor prévio subiu 31% também papel bonito forte olha aqui quando rompe aquelas lateralizações de vários anos o que acontece com papel vai embora tá vendo tava marcada em 969 mais ou menos rompeu já tá 16 reais bateu 17 já né quase o dobro 90% de alta aqui no semanal ativou um PC tá correndo tá entradinha aqui e no diário tô achando ele meio travado ainda né muito embolada as médias a profarma caiu 9% papel feio não vejo compra não tá semanal também não vejo nada e diário por enquanto nada tem um suporte aqui só começa a pensar em compra no papel desse tipo assim depois de romper essa lateralização aqui daqui pra cima talvez já te pensa em compra vamos lá pessoal agora setor elétrico ELEC3 foi um ano ruim né setor elétrico tá tirando o Eletropaulo o resto veio bem fraco mesmo ELEC3 tem uma queda de 15,21 ela sentiu a resistência né de 2016 corrigiu foi esse PC mas foi um PC bonito né que deu no mensal chegou a subir 80% depois corrigiu olha o que tá armou aqui agora ó 9,3 tá 9,2 aliás 9,2 tá armado superou essa máxima aqui 19,75 é compra semanal tô vendo nada uma correção ainda bem forte o diário deu uma melhoradinha né superou aquela LTB isso que eu falo ó rompeu LTB eu não vou comprar o rompimento eu não compro isso aqui tá eu espero fazer a correção ó aqui perfeito na 9 a 21 tinha servido servido como resistência igual a LTB faz perfeita aqui a entrada 9,3 ó quem pegou aí na quinta-feira se deu bem 5% de lucro é isso o setup é isso né a 200 também segurou eletropaulo 6 eletropaulo não eletse eletrobras também a mesma coisa tá subiu caiu 6,41 setup 9,2 armado no mensal é semanal não vejo nada demais ainda um realinhamento de média né 9,1 tá realinhamento autista de média 9,21 e aqui rompeu aquela cunha descendente que é um padrão autista tá a cunha quando cai ela é um padrão autista né porque se ela vem após uma pernada de alta essa é a cunha verdadeira mesmo né ela tem que vir após uma perna de alta tá se ela vem caindo e faz isso para baixo não é muito interessante não interessante quando ela vem após a alta então cunha descendente tá então padrão de alta também rompeu a cunha deu até um 9,1 aqui tá vendo ó esse quendo virou pra cima você poderia ter pego já na segunda feira quem pegou se deu bem ó lucrinho aí de 10% e teve um 9,3 aqui também ó lucrinho de 4,40 tem espaço pra vir buscar aqui os 24 esse papel a light queda de 3,86 tá no ano né uma correção forte bateu na 21 tá tentando dar uma seguradinha tem um pc armado superou a máxima que é compra light 17,53 pra cima é no semanal tá travado ainda né nada a fazer e aqui no diário também tô sentindo ela meio pressionada ainda tem um ltb fortíssima né colocando pressão tem essa e depois tem essa tá tentando romper né mas essa não é cunha tá porque não tem perna de alta antes entrou um volume legal no último pregão não tem setup ainda não é joy porque esse fundo fechou abaixo desse fundo tá essa é a diferença né olha lá não adianta querer colocar esse aqui você vai lá que é joy que o fundo ali foi perdido ó ele pode até violar mas esse cano aqui fechou tá vendo se fosse esse verde não teria problema não porque ele veio embaixo mas ele fecha em cima mas esse aqui não esse aqui fechou então não é joy isso a transmissão tá mais forte né aqui o joy da transmissão que legal pessoal aqui pode ó fez o fundo esse foi o primeiro fechamento acima esse aqui melhor né aí veio fechou abaixo espera formar um novo fundo ou fechamento acima aqui foi o novo fechamento acima então esse fundo não ficou acima desse fechou aí tu marca essa máxima aqui superou compra no diário né 7% de lucro tá aqui o papel subiu 8,20 né a transmissão no ano tá rompendo lá né tá querendo romper uma zona de TH tá bem legal lateralizando desde meados do ano maio fica esperto nesse papel se eu romper aqui é um padrão que costuma aqui ó dá umas puxadas bem legais depois do rompimento ó subiu 80% mais ou menos semanal não tô vendo nada interessante interessante ainda e diário também não a CEMIG caiu 5 e 59% feia demais mensal nada a fazer semanal nada a fazer tem uma LTB que passa aqui que essa tem que ser rompida e essa 200 no semanal aí daqui pra cima 8,71 pra cima fica interessante o papel e no diário uma puxadinha normal ainda tem uma LTB passando aqui assim ativou o 9.1 mas não vejo nada demais ainda não tá tem que fazer o pivô de alta né deu essa puxada aí tem que fazer uma correçãozinha né aí depois montar essa outra puxada e começa a reverter esse movimento de queda né que vem fazendo aqui o papel tá vendo ele muda o padrão topos e fundos descendentes para topos e fundos ascendentes isso que a gente quer compra né quem quer vender tem que buscar média caindo topos e fundos descendentes quem quer comprar tem que buscar topos e fundos ascendentes médias ascendentes tá a Coppel caiu 6,34 eu também tô achando bem confusa né no no mensal nada a fazer foge disso semanal tá meio travada ainda virou 9 pra cima tem o 9,1 de compra mas tá travada ainda por essas duas médias e aqui no diário também não tô achando interessante ainda não tá mal tinha sem volume eu tenho que esperar nessas aulas eu prefiro esperar uma correção aí depois sim entrar num setup de correção tá Coppel subiu 0,51 a CESP aliás praticamente estável por enquanto aí segurando essa zona de suporte não tô vendo nada semanal tendência de baixo né tá abaixo da 21 e diário também por enquanto papel bem fraco né daqui pra cima se começar a fazer os padrões de zigue-zague ascendente aí me interessa tá tá querendo romper a LTV eletropaulo foi o melhor né subiu esse papel acabou né eletropaulo é acabou eletropaulo então tira mas vamos falar dele né acabou esse ano 42,90 né alta fechou perto do TH né perto do TH então deixa eu tirar a eletropaulo exclui o ativo e a Renew Renew teve alta de 1% no mensal ela sentiu lá a pressão da 21 amarela deu um PC de venda bonito e agora esse papel me interessa da seguinte maneira no mensal ó ele subiu tá vendo veio fez a primeira perna agora eu vou marcar aqui é o pivô se aqui vier um movimento de alta e eu romper aqui faz o pivô de alta acima da 21 porque ele vem tendência de baixo ó zig zag descendente então daqui pra cima se ele romper aqui ele vai mudar o padrão isso que me interessa vai interessar muita gente né não é só a mim não todo mundo fica de olho nisso tá mensal não tem nada papel fraco caindo e diário também muito feio tá tendência de baixa não é nenhuma cunha se fosse uma cunha até dava pra pensar mas não é não foi então né vamos lá pro setor imobiliário MRV eu levo fé no setor imobiliário pra esse ano tá MRV acionou um PC mas o que me interessa é que nem SPC eu não gosto de PC quando vem lateral demais eu gosto de PC quando vem desse jeito aqui vem direto na 21 aqui pra mim é melhor compra ali em cima tá quando eu romper lá no alto aí me interessa lá pros 16 aí sim é TH aí o papel tem chance de ir embora tá então MRV subiu 43.680 semanal também nitidamente embolado a compra aqui em cima eu vou até deixar estender tem que sempre estender tá senão no ativo no alarme não toca tá é compra boa muito boa essa compra tá é compra pra ganhar dinheiro mesmo pra subir muito ok e diário não diário eu tô fora já deu os setupzinhos que eu alertei aqui ó na 1.3 altinha de 7 você mesmo ganha dinheiro pessoal é isso ó é é entrar nesses tradezinhos vai dar stop também né nada é perfeito mas no longo prazo eles são vencedores tá você tem que entrar na bolsa com a visão de longo médio e longo prazo não um mês dois meses que você pode ser vencedor um ano dois anos nem tomar pau depois o importante é ter consistência entendeu nem é ganhar todo mês ninguém ganha todo mês mas pelo menos todo ano é interessante você tem uma rentabilidade boa tá agora pode é perder dois três meses ganhar nove dez meses entendeu ou sete meses de lucro cinco de perda o importante é no final do ano ter uma rentabilidade boa é se que bata pelo menos a né os fundos aí poupança não parece arriscar na bolsa cara eu acho que tem que bater bem entendeu é porque o estresse é grande não é quem opera todo dia como eu se a poupança dá seis por cento por exemplo se eu ganhar dez eu vou ficar insatisfeito na bolsa entendeu tem que ganhar mais então cada um tem um nível aí dependendo do capital que lhe agrada porque a bolsa é mercado de risco só que ganha dinheiro quem arrisca cara na vida é assim se você ficar mediano você não vai ganhar dinheiro se você não arriscar você não vai ganhar dinheiro entendeu tem que arriscar as melhores rendabilidades só quem corre mais risco consegue então aqui Sirela também está meio travada ainda Sirela tem que subir 29% esse ano rompiu uma LT bem importante dá para vir por aqui eu nem vou traçar eu acho que Sirela vai desenvolver daqui para cima vamos romper esse nível semanal nada fazia as médias emboladas só quando rompi aqui também e aqui no tiara ela rompeu esse nível que eu marquei mas ainda está meio devagar tem um bom espaço para subir até 14,50 a ZTC subiu 64% bela alta o mensal dela já está no padrão de zigue-zague ascendente o papel está brigando lá no TH na zona de TH é um papelzinho também que eu acho que vai dar bons frutos esse ano ativando 1,3 também no mensal semanal PC ativado belo 3 também que te alertou já deu um lucro aqui de 14 e no diário estou achando bem feio o papel ainda a Gafisa 30% de alta papel rapidinho quem pegou esse fundo aqui se deu bem olha aqui quando eu tracei esse retângulo eu falei para cima é compra aqui para baixo depois eu mudei é venda olha que venda boa pessoal quem pegou olha lá 40% de lucro é isso cara agora está subindo mas não é que romper aqui vai subir muito ele tem que formar agora fazer uma correção no mensal para depois a gente voltar a pensar em comprar esse papel isso no mensal semanal está indo embora vários trades a gente alertou 9.2% aqui agora e no diário esse PC lindo aqui 13% de lucro e esse comprimento aqui maravilhoso esse comprimento que eu gosto lembra um power breakout está vendo quando a 9 encontra com a 21 encosta tem que começar a ficar atento numa puxada então quem pegou aqui já acima da 200 outro fator importante quem pegou aqui pegou 48% de meados de novembro para cá direcional está travado mas eu já vejo uma coisa que me agrada aqui esse lateralização rompeu aqui para cima 6,7 6,80 para cima é compra semanal a mesma coisa está lateral médias emboladas eu olho logo a média claro os candles e as médias então eu nem perco tempo de operar aqui dentro e aqui as médias estão descendentes meio confusas ainda também está feio não gosto se não tiver nítido eu nem insisto não adianta ficar insistindo coisa ruim deixe o papel melhorar aqui a Gabor então DIR teve alta de 23,90 Gafisa teve alta de 30,70 no ano a Gabor teve alta de 32 o setor imobiliário teve uma fase boa no começo do ano mas depois tem uma caída a Gabor está meio travada no mensal porque ela sonou um PC aqui e devolveu a alta do PC então por enquanto o papel para mim está meio lateralizado as médias estão sem inclinação aqui nisso da mente você vê totalmente lateral tem que esperar romper essa 200 o ano todo o papel de lado vocês estão vendo praticamente de feita aquela alta inicial depois ficou de lado tem que romper essa 200 aqui para cima aquele papel antes em diário também nada a fazer a Tecnisa que é o 4% papel também fraco chegou a dar uma alta boa no começo do ano depois devolveu tudo não acho interessante agora tem que ter atenção nesse papel se perder esse suporte perdendo essa zona de suporte aqui tem chance de vir buscar ainda mais aqui embaixo um real esse papel para mim só vai interessar para compra novamente compra forte depois de romper esse topinho aqui dos 3 e 75 aqui no diário ele está segurando uma zona de suporte está tentando romper uma LTB vou começar a ficar atento esse papel então aqui é o caso que eu gosto de pegar quando ele fizer o movimento para cima fizer a primeira correção na retomada já me interessa esse papel tecniza EVEN já está melhor 55% de alta no ano o mensal estou achando meio travado mas já está ativou já ativou o 9.3 dá para ver aqui eu acredito que esse papel esse ano vai dar uma alegria vai chegar lá nos 9 reais pelo cliente 60% semanal é um pc que está correndo aqui ainda tem que romper o topo anterior deu uma travadinha nessa subida e aqui no diário o papel está desenrolando BBRK3 queda de 32% feio o papel 9.2 de venda aqui 23% de lucro semanal está feio também 9.21 pressionando se perder suporte é mais queda no diário está segurando entrou o volume ativou o 9.1 mas para mim também tem que esperar fazer o primeiro pivô de alta JHSF 24% de alta mas está perdendo suporte no mensal feio semanal também feio perdendo suportezinho e aqui ativou um pc de venda tendência de baixa por enquanto nada a fazer PDGR 90% de alta totalmente lateral no mensal não vejo ainda uma compra boa se romper a máxima de 2017 R$4,69 talvez seja interessante mas R$4,69 já é 100% de 2017 mais de 100% então o ideal é achar um pontinho antes aqui de entrada mas está ainda travado mas é o papel para a gente ficar de olho o semanal olha como está lateral então tem que ficar esperto em uma puxada esses papéis de repente de repente de repente andam igual o Gafis andou e o aqui sem condição nenhuma PDGR sem condição nenhuma por enquanto aí está muito feio a R$4,60 subiu 166% já falei foi aquela puxadona que corrigiu uma correção forte daqui para cima de novo acompanhando LTB esse topinha compra pesada nesse papel semanal idem e diário está mais travado esses papéis de menor equilíbrio do semanal funcionam melhor BRML também alta de 33% está ativando um PC do mensal PC está vendo aqui PC não ativou não está armado ativo em 12,97 semanal não vejo nada e diário também eu só vejo compra no diário após esse cumprimento dessa lateralização as médias estão bem empoladas está vendo então daqui para cima me interessa esse papel a multiplanta também no setor de shopping center subiu 21% 0,8 está com 9,3 armado está no mensal superando 7,162 é compra semanal nada fazia diário também muito embolada ainda e GTA outro setor de shopping center subiu 50,70 também ativando 9,3 mensal 39,17 adeus semanal só vejo compra se romper aqui em cima 42,44 nessa configuração atual que é o TH e no diário entrou um volume bom nesse último dia está tentando romper essa zona está meio esticadinho deu essa puxada mas vamos ficar de olho em papel em ponto belo 175% de alta setup 9,3 mensal armado o ideal é que corrija mais um pouquinho para chegar mais perto dessa 9 no semanal ativou um PC né mas já deu stop tá esse candle aqui estopou essa mínima ativação do PC foi aqui e no diário tem uma LTV aqui segurando ainda tá 9,1 volume bom mas eu esperaria mais um pouquinho uma configuração melhor vamos agora a outros papéis fibra setor de celulose né subiu 53% tendência de alta bem definida 9,3 armado tá igual aqui ó alta boa 9,3 55% semanal ótimo ano PC né tá aqui a 21 e o diário e o diário feio né o diário tá bem feio a SUSB 52% igual a Fibre não tem nada armado o papel tá rompendo o TH ó indo embora teve sinal ponto 3 aqui embaixo semanal também o papel já foi né não deu nada e o diário tá meio travado ainda entrou um baita volume final do ano se romper essa lateralização aqui é uma compra a Clabin é o mais defasado deles subiu só 2,70 setor de celulose também tá querendo melhorar no mensal tem um 9,2 armado superou essa máxima aqui a compra 18,19 né semanal é tendência de baixa tendência de baixa não é queda por enquanto não fez pivô de baixa ainda tem um 9,3 de venda armado se perder essa mínima aqui é venda e diário bem feio tem um LTB aqui pressionando bastante tá tem que romper esse papel bem complicado muito volátil tá vendo as sombras os candles grandes no dia né tá vendo ó então o papel tem que ter atenção tá eu gosto de operar ele mas tem que saber operar esse papel embri alta de 27% no ano é tá rompendo uma lateralização né um quedo forte aqui é o semanal também olha lá o que eu falo pra vocês ó lateral né já tinha traçado a minha retinha veio esse baita candle bateu na 200 deu uma segurada agora superar a máxima é compra tá desse candle aqui barra elefante mas foi uma barra elefante que eu não gostei muito por causa dessa sombra aqui né se ela tivesse sem sombra seria mais interessante mas tá entrando volume né o importante agora é essa 9 sair da lateralização né se essa 9 conseguir sair dessa lateralização papel tem mais chance de andar e aqui no diário um baita pancadão aqui quem pegou a minha dica se deu bem né eu alertei esse esse trade aqui ó 9.3 o stock tava aqui embaixo ó 15.59 abaixo eu gosto de colocar 15.95 15.90 sempre 5 a 10 centavos né a minha colocando o stock original não foi estopado tá vendo ó foi mantendo entre a 9 a 200 né e depois quem quem ficou dentro teve esse presente aqui desse dia então lucro fenomenal cara 40% de lucro impressionante agora quem é o referência agora referência era esse aí teve um fechamento abaixo tá então não armou nada aí depois logo fez um novo referência um fechamento e agora dois fechamentos abaixo então tem o que 9.3 armado pra ser 9.2 tem que fechar abaixo da mínima do referência tem que esse que ia não fechar abaixo dessa mínima aí já armaria o 9.2 aqui ó só que não fechou então só pode ser 9.3 a partir do segundo que é no que fecha abaixo do fechamento tá então superou aqui é como ideal esse papel corrige até essa 9 tá que a 21 tá muito embaixo ainda você vê o potencial tá interessante cara esse papel pra mim ó eu não vejo ter um uma resistência aqui claro nesses fundos tá até travando agora né já chegou ó que ela bateu bem depois eu só vejo em cima mesmo cara tá 30 reais por aqui é bem nítido não tem mais nada pra segurar não tá esse papel a Sabesp alta de 23% tá bem lateral no mensal né rompendo aí a compra linda 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 tá pessoal é o tipo de compra pra ganhar grana mesmo esse papel tentar levar uma retinha dessa aqui aí some estranho colocar outra aqui ó rompeu ali em cima é compra tá é semanal tu vê totalmente lateralizado mesma coisa e o diário tá feio CSMG também subiu 24% praticamente igual a Sabesp é o mesmo setor é aqui que eu tô vendo uma chance maior tá deixa eu ver só aqui se ela tem muito chão pra subir ainda aqui no semanal rompendo esse nível aqui dá pra tentar um trade até 53 mais ou menos no diário eu não tô achando legal não mas ainda tá meio embolada a Sabre também que é do setor embolou aqui pra mim compra boa subiu 11% sabe só que eu não roubei esse topinho 14,32 pra cima tá FTH o papel subiu demais né aqui ó tem que olhar sempre isso ó 520% esse papel subiu em 2016 então ele tem que ter uma correção olha a correção quando já vem chegando na 21 que eu sempre falo ó nego já vem comprando olha o quendo como já vem melhorando né vamos ficar de olho tá esse papel interessa mensal o mensal mensal não o semanal dele só me interessa se romper aqui tá eu dou uma antecipada de carregar de 11,86 até 14,30 mais ou menos e o diário não me interessa por enquanto não deu 9,4 aqui 7,70 jogo vivo vivo subiu 16,80 também papel outro papel rompendo TH né fez um pullback tá fazendo um pullbackzinho também papel interessante também ó pra retomada tá rompendo aqui em cima 51,52 pra cima é compra aí tem caminho livre vivo aqui no semanal pra mim tá feio no diário feio a TIM TIM subiu 69% bela alta né o setor de telefonia tá brigando lá na região do topo histórico né eu falei que ela ia chegar lá eu me lembro também volta pouquinho semanal tendência de alta nada a fazer agora já deu o PCzinho e o diário também não tô achando nada interessante não deixa bater lá naquela zona de resistência corrigir a gente tentar entrar já do TH pra cima tá pra botar muito perto não tem muito alvo mais Oi Oi teve uma alta de 54% praticamente não saiu do lugar né aqui olhando teve alta no começo do mês do ano só depois ficou lateral então nesse caso aí ele tem que romper esse nível pra ficar interessante de novo tá 5,58 pra cima aí esse papel fica interessante semanal tá lateral e diário tá feio bem feio né por sinal foi BR4 WEG subiu 58% rompeu o TH papelzinho deu uma bela oportunidade né nesse ano de 2000 e foi 2016 né nessa correção aqui ó teve WEG aí a 13 reais cara 12 reais aliás 12,30 isso é uma baita oportunidade quem pegou se deu bem depois engatou uma alta forte rompeu o TH e não tem o que fazer agora não tá agora esperar uma correção semanal idem e diário também idem aqui aqui tá embolada ainda rompeu esse nível que eu queria né lateralização agora tem um 9,3 armado tá a Duratex subiu 36,60 bem embolada ainda aqui no mensal eu só acho que vai ficar interessante quando romper essa zona aqui em cima semanal tá com 9,1 armado na compra e o mensal e o diário tá rompendo belo quendo de rompimento vamos esperar romper aí teve o 9,3 aqui foi embora RAPT também alta de 109 já falei tá ativando o 9,2 semanal não vejo nada e diário rompeu vários papéis com essa configuração tá vendo rompimento de LTB fez uma pernada boa agora eu preciso corrigir um pouquinho pra poder entrar menos esticado a POMO alta de 46,20 olha que beleza POMO já ativou o 9,3 tá esse 500 superou a máxima desse coloca o stop aqui embaixo tem espaço pra andar até 4,78 aqui no semanal tá ativando o 9,1 né tu vê que semana passada armou o 9,1 essa semana ativou e no diário fez puxadão também ó rompeu LTB outro papel com a mesma configuração rompeu LTB meteu o 9,1 aqui e agora tá com o 9,3 armado tá ideal que corrija um pouquinho pra encostar mais nessa 9 ou antilateral tá quando eu falo encostar na 9 ela pode a 9 subir o papel lateralizando que ela vem subindo ela tem que encostar nele aqui em cima tá é uma possibilidade ou ele vem aqui embaixo ela vem subindo tá show 3 tá enrolado né Babel subiu 33% corrigindo agora é um papel que eu que eu gosto também a CLTB não tem nada a ver né saiu do lugar era aqui ó mas a minha me agrada esse papel tá ele tá com 9,2 armado superou essa máxima aqui é compra tá 8,10 pra cima semanal não semanal tá feio ainda correção perdeu a 21 ultrapaz a 21 já não gosto muito e aqui no diário nitidamente papel tá travado por essa LTB pela 21 superando aqui e fazendo pivô interessante até o B4 alta de 3% no ano por enquanto no mensal ela vem segurando na 21 armou um PCzinho nessa 21 é semanal nada fazia papel feio né e diário por enquanto só vejo compra aqui em cima tá e a Tom a Tom teve uma alta de 14% mas olhando esse gráfico mensal dela papel totalmente lateralizado né dá pra perceber aqui desde meados de 2015 mais ou menos ó então o papel tem que definir superando lá em cima né pra compra ou se perder aqui pra venda tá ó lá superando ali eu vendo um potencial muito grande pra esse papel tá rompendo esse nível aqui de 5,30 mais ou menos então essa região aqui também ó 5,70 6 pra cima né 6 pra cima esse papel voa tá é semanal papel ativou o PC né PCzinho que eu falei a entrada a entrada foi na abertura aqui chegou a dar uma alta de 15% depois devolveu volume bom né e aqui no diário pessoal vamos olhar direitinho superou a 200 que é essa média verde né tá vendo é compra boa dali pra cima ó lateralização tá vendo ó se quiser pega até aqui também mas daqui pra cima já chama compra ó nem precisa estender aqui não essa aqui pra mim não vai influenciar muito não essa aqui a principal é essa aqui tá então daqui pra cima é compra no diário tem um setão 9,3 tá agora que eu tô reparando ó ele conseguiu segurar no gap ó gapzinho olha aqui que beleza ó 200 921 segurança que é um puta suporte marca essa máxima aqui superou é compra semana que vem vai começar alta teve um volume forte esse dia depois da correção com volume bom também mas decrescente né é superando novamente 356 é compra é um papel difícil complicado rompeu também uma cunha tipo uma cunhazinha né ó punha descendente tá não muito formada ainda trabalhada desenvolvida mas um padrão autista corrigiu o papel o pessoal fica meio com medo mas vale a pena colocar no radar tô gostando dessas três médias aqui juntinhas né mas a compra boa minha só seis pra cima o papel anda seis ou quem quiser antecipar essa máxima aqui ó acho que é cinco e trinta mais ou menos tá então é isso galera a maioria dos papéis aí eu falei né deu uma boa comentada nesses papéis é desejo a todos um 2018 de muita paz né saúde amor entendeu principalmente é pessoal tem que se quiser ganhar dinheiro ou se quiser se dar bem qualquer profissão tem que arriscar tá eu já falei se você ficar muito mediano você não vai passar a vida toda ali não vai sair muito do lugar não né então tem que arriscar eu comecei em 2007 na bolsa arriscando né lá tava desempregado tinha largado na fazenda que eu tinha vendido tinha separado aí entrei na bolsa tomei pau pra caramba mas acreditei gostei pra caramba e arrisquei cara entendeu eu falei não vai ser nisso que eu vou ganhar dinheiro é isso que eu gosto de fazer e fui passando em cima dos dos desafios superando as barreiras aí depois veio o nosso do livro também e tô aí hoje tá então tem que arriscar é sair daquela zona de conforto que todo mundo quer viver dentro de um de uma segurando uma zona de conforto assim não quer o cara não quer sair sabe é não quer dar um passo maior entendeu se acomoda não pode ficar assim não cara na bolsa o cara pra ganhar dinheiro você tem que assumir risco pra se dar bem qualquer profissão tem que assumir risco também né e buscar a sua felicidade né primeiramente é isso tá feliz chega agora a virada do ano vai todo mundo ah esse ano eu vou parar de fumar o cara vai falar o outro vai ah vou emagrecer aí entra na academia o outro vai ah meu relacionamento com a minha namorada com a minha esposa vai ser melhor não sei o que todo mundo faz promessas começa o ano o cara larga o cigarro daqui a um mês volta a fumar o outro entra na academia não aguenta dois meses aí o outro faz uma viagem com a esposa e dá aquela melhoradinha depois volta a rotina com a namorada ou a mulher com o marido então você tem que fazer aquilo que te deixe feliz então procure isso mesmo que pra ser feliz você tem que abdicar de algumas coisas você tem que é deixar de lado né coisas que te atrapalham entendeu pessoas que te atrapalham né e encarar os desafios cara e não desistir o importante é isso se você acredita em você se você acha que você faz bem se tem amor pelo que faz corre atrás que você vai se dar bem entendeu e não é pra esperando pro um ano dois é pensando num prazo maior demora entendeu você tem que aprender vai errar vai aprender com ir vai voltar a errar e assim vai desenvolvendo a disciplina meu mercado é difícil né mas não é impossível tá dá pra ganhar dinheiro é só fazer a coisa com inteligência com amor dedicação estudar investir em material bom né quando eu falo livro eu falo uma corretora boa eu falo um programa gráfico bom uma internet boa computador bom equipamentos bons uma cadeira boa uma estação de trabalho boa pô tem que operar com conforto entendeu tem que ter conforto tem que ter paz pra operar né então é investir cara tem que gastar dinheiro né coisa boa é cara não é barata então é isso que eu desejo pô 2018 é de muita paz prosperidade saúde é amor entendeu e precisando de qualquer ajuda eu tô aí tô lá no facebook tô aí nos canais só me procurar eu sabendo eu tento ajudar e vamos aí pra pra batalha que promete ser um ano bem bem volátil 2018 um ano com belas oportunidades de compra e venda isso aí meus amigos obrigado aí pelo prestígio tudo vocês que me acompanham que tão aí sempre me fazendo perguntas me auxiliando acompanhando meu trabalho sem você eu não sou nada entendeu e o melhor trabalho é esse de boca a boca aí então valeu mesmo aí pela confiança do meu trabalho tudo de bom estamos juntos precisando de mim é só entrar em contato feliz 2018 aí pra todos e até terça-feira pessoal abração